Trilogia da Magia Livro 2 Nora Roberts Entre o Céu e a Terra Editora Beltran Brasil Prólogo Ilha Três Irmãs Setembro de 1699 Ela invocou a tempestade, as ondas de vento, os dardos dos raios, a fúria do mar, que eram prisão e proteção. Invocou as forças que viviam dentro dela e também todas as que moravam do lado de fora, a luz e a escuridão. Magra e alta, com seu manto levantando para trás como asas, ficou ali, sozinha na praia, vergastada pelo vendaval. Sozinha, mas com sua fúria e seu pesar. E o seu poder. Era o poder que a preenchia naquele momento. Corria por dentro dela em selvagens e poderosos golpes, como um amante enlouquecido. E afinal, talvez fosse exatamente isso. Ela abandonara marido e filhos para ir àquele lugar. Deixou-os sob o efeito de um encantamento de sono que os manteria salvos e sem saber o que aconteceram. Porque, depois de ter feito o que vier a fazer, jamais poderia retornar a eles. Nunca mais poderia segurar em suas mãos o rosto daqueles a quem amava. Seu marido iria sentir muito pesar e luto por ela. E seus filhos iriam chorar. Mas ela não poderia voltar para eles. E não poderia nem iria voltar atrás no caminho que escolhera. O pagamento tinha que ser feito. E a justiça, por mais dura que fosse, tinha que ser finalmente cumprida. Ela ficou ali, com os braços estendidos, abraçando a tempestade que ela mesma criara. Seus cabelos voavam soltos e frenéticos. Feixes escuros que açoitavam a noite como se fossem chicotes. Você não deve fazer isso. Uma mulher apareceu ao seu lado. Brilhando de modo tão ofuscante na noite tempestuosa como o fogo que levava em seu nome. Seu rosto era pálido. E seus olhos estavam escuros com o que poderia ser descrito como medo. Já começou. Então interrompa tudo. Pare agora, irmã. Antes que seja tarde demais. Você não tem o direito de fazer isso. Não tem o direito? E aquela que se chamava Terra girou o corpo em torvelinho. Seus olhos brilhantes de coragem e ódio. E quem teria mais direito do que eu? Quando eles assassinaram as inocentes em Salém. Perseguiram-nas, caçaram-nas e enforcaram-nas. Não fizemos nada para impedi-los. Quando você impede um temporal, provoca um dilúvio. Você sabe disso. Nós criamos esse lugar. E aquela que se chamava fogo abriu os braços, como para abraçar toda a ilha que balançava no mar. E o criamos para nossa própria segurança e sobrevivência. Para defender a nossa arte da magia. Segurança? Você ainda consegue falar de segurança e sobrevivência? Agora que nossa irmã está morta? E eu sofro e sinto um imenso pesar por ela, tanto quanto você. Implorando, ela cruzou as mãos sobre o peito. Meu coração chora tanto quanto o seu. As filhas dela estão em nossa companhia agora. Você vai abandoná-la e vai abandonar também as suas próprias filhas? Mas havia uma loucura em terra, entrelaçando seu coração como o vento rasgava seus cabelos. Ainda que reconhecesse tudo isso, não conseguia sobrepujar o ódio. Ele não vai ficar sem punição, afirmou. Não vai mais continuar vivendo, já que ela morreu. Se fizer algo de mal a alguém, quebrará seus votos sagrados. Terá corrompido seus poderes. E o que enviar para a noite, voltará para você, multiplicado por três. Sim, eu sei. A justiça tem seu preço. Mas não esse preço. Jamais um preço tão alto. Seu marido vai perder a mulher. Seus filhos vão perder a mãe. E eu vou perder outra irmã dourada. Pior, muito pior do que isso. Você vai quebrar a lealdade a tudo que somos aqui. Ela não iria querer isso. Essa não teria sido a resposta dela. Sim, ela preferiu morrer a se proteger. E morreu por causa do que era. Por causa do que somos. Nossa irmã renegou seu juramento pelo que chamava de amor. E foi isso que a matou. Foi a escolha dela. Uma escolha que ainda amargava a garganta de fogo, mesmo depois de ter sido engolida. Além do mais, ela não machucou ninguém. Faça isso agora. Use seus dons desse modo escuro e você vai estar se arruinando. E essa maldição vai se estender a todas nós. Não posso mais viver aqui escondida. Havia lágrimas em seus olhos agora. E sobre a luz dos relâmpagos era possível ver que eles estavam vermelhos como sangue. Não posso voltar atrás. Essa é a minha escolha. Meu destino. Vou tirar a vida dele por ela. E amaldiçoá-lo para todo sempre. E clamando por vingança, lançou-se para o ar como uma flecha brilhante e mortal, lançada de um arco retezado. Aquela que era conhecida como terra, sacrificou a própria alma. Capítulo 1 Ilha Três Irmãs, janeiro de 2004 Areia em blocos congelados pelo frio, ia sendo esmagada debaixo de seus pés enquanto ela corria, ao longo da praia em forma de meia lua. As ondas que chegavam deixavam uma espuma flocada, cheia de bolhas, sobre a superfície, formando uma crosta que mais parecia a renda esfarrapada. Acima, as gaiavotas gritavam incessantemente. Seus músculos estavam quentes e se movimentavam de modo harmonioso, fluídos como engrenagens lubrificadas, enquanto ela seguia já no terceiro quilômetro de sua corrida matinal. Seus passos tinham um ritmo rápido e disciplinado, e a respiração saía ali da boca em plumas brancas de vapor, que voavam agudas e frias como cacos de gelo. Ela se sentia ótima. A areia hibernal não tinha nenhuma outra marca de pegada, apenas as dela, e estavam todas impressas, as mais recentes, por cima das anteriores, as novas cobrindo as velhas, enquanto ela continuava a correr de um lado para o outro por toda a extensão do suave declive junto à linha d'água, naquela praia de alto inverno. Se ela tivesse escolhido fazer seus quase seis quilômetros de corrida em linha reta, teria atravessado a ilha Três Irmãs de um lado até o outro e na porção mais larga. Essa ideia sempre a deixava satisfeita. O pequeno pedaço de terra a poucos quilômetros do litoral de Massachusetts pertencia totalmente a ela. Cada monte, cada rua, cada penhasco e cada praia recortada. A delegada Ripley Todd sentia muito mais do que uma mera afeição pela ilha Três Irmãs, pela sua pequena cidade, por seus habitantes e o bem-estar deles. O que ela sentia era uma espécie de responsabilidade. Conseguia agora ver o sol que se levantava e espichava seus reflexos de encontro às vitrines na frente das lojas da Rua Alta. Dali a duas horas, as lojas estariam todas abertas e as pessoas caminhariam ao longo das ruas cuidando de seus afazeres. Não havia muito movimento de turistas em janeiro, mas alguns visitantes chegariam do continente pela barca. Dariam uma olhada nas lojas, dirigiriam seus carros pelo litoral até chegar aos penhascos e comprariam um pouco de peixe recém-pescado no cais. Basicamente, porém, o inverno na ilha era apenas para os residentes permanentes. Era a estação do ano que ela mais gostava. No fim da praia, onde a areia acabava abruptamente junto a um muro de pedra que ficava pouco abaixo da cidade propriamente dita, ela fez meia volta e continuou correndo sobre a areia endurecida. Botes de pesca velejavam em um oceano que tinha um tom azul claro de gelo. A tonalidade do azul iria mudar à medida que a luz ficasse mais forte e o céu tomasse uma coloração mais intensa. Ela jamais deixava de se fascinar com a maríade de cores que a água do mar conseguia exibir. De repente, avistou o barco de Calmasse e viu uma figura na proa, diminuta como um boneco de brinquedo, que acenou em sua direção com alegria. Ela respondeu a saudação sem diminuir a marcha e continuou correndo. Com menos de 3 mil habitantes permanentes, não era muito difícil saber quem era quem ali na ilha. Logo depois, diminuiu um pouco o ritmo, não apenas para começar a esfriar a musculatura aos poucos, mas também para prolongar aqueles maravilhosos momentos de solidão matinal. Frequentemente fazia suas corridas no início da manhã acompanhada pela cadela de seu irmão, Lucy. Só que naquele dia ela saíra de mansinho e sozinha. Ficar sozinha era outra coisa da qual gostava muito. Além do mais, ela precisava clarear as ideias. Havia muito sobre o que pensar. Alguns assuntos ela preferia não enfrentar e então atirava os pequenos aborrecimentos e problemas para longe daquele momento que era só dela. O que precisava ser enfrentado não era exatamente um problema. Ela não poderia chamar de problema algo que a deixava feliz. Seu irmão acabara de chegar da lua de mel e nada poderia tê-la deixado mais satisfeita do que ver o quanto Zack e Neil estavam felizes juntos. Depois das dificuldades pelas quais tinham passado e que quase lhe custara tudo. Vê-los assim, aconchegados, juntos e morando na casa onde ela e o irmão haviam sido criados era uma satisfação pura. Além do mais, nos últimos meses, desde o último verão, quando Neil pusera um fim à sua longa fuga e aos seus medos abrigando-se na ilha, as duas tinham se tornado grandes amigas. Era puro prazer ver como Neil florescera desde então e se tornara mais forte. Mas deixando toda a pieguice e sentimentalismo de lado, pensou Ripley, havia um pequeno espinho nessa linha rosa. E o nome desse espinho era Ripley Karen Todd. O fato é que os recém-casados não deveriam ser obrigados a compartilhar o seu ninho de amor com a irmã do noivo. Ela não havia parado para pensar muito a respeito desse assunto antes da cerimônia de casamento. E até mesmo depois disso, quando estava no cais acenando para eles durante a partida para a lua de mel de uma semana nas bermudas. ela não conseguiria analisar todo o quadro. Mas quando retornaram, aninhados, bronzeados e cheios de paixão, ainda encobertos pela neblina particular da felicidade da lua de mel, então tudo ficou claro para Ripley. Recém-casados precisam de privacidade. Eles jamais conseguiriam ter momentos ardentes de sexo quente e espontâneo no chão da sala de visitas, por exemplo, porque ela poderia entrar de repente, a qualquer hora do dia e da noite. É claro que nenhum dos dois mencionara nada a respeito disso, mas também jamais mencionariam um assunto delicado como esse. Aqueles dois mereciam usar uma plaquinha de mérito espetada no peito com as palavras só uma pessoa muito legal. Esta plaquinha, Ripley pensou, era algo que jamais conseguiria prender no próprio peito. Parou o pensativo e começou a usar as pedras que afloravam na outra ponta da praia como apoio enquanto fazia alongamentos para fortalecer a barriga das pernas, os tendões e os quadríceps. Seu corpo era esbelto, com um tônus muscular forte como o de uma jovem tigresa. Ripley tinha orgulho dele de seu controle total sobre cada músculo. Ao se curvar para tocar os pés, flexionando o tronco, o gorro de esqui que enterraram na cabeça caiu sobre a areia e os cabelos da cor do carvalho, envernizado, tombaram para a frente. Ela os usava comprido, porque assim não era obrigada a apará-los continuamente, cuidar deles e nem criar penteados elegantes. Tudo isso era apenas mais um tipo de controle. Seus olhos tinham um tom forte de verde garrafa. Quando ela estava com boa disposição, brincava um pouco com o rímel e o delineador. Depois de considerar por muitos anos a questão, chegaram à conclusão de que os olhos eram a melhor porção do seu rosto, feito de vários elementos que não combinavam e com linhas muito angulosas. Era ligeiramente dentuça, porque desprezava solenemente o uso de aparelho odontológico, ortodôntico. Tinha ainda a testa alta e sobrancelhas escuras e quase horizontais, típicas das mulheres do lado materno da família. Ninguém poderia a acusar de ser bonita. Era uma palavra muito suave, e Ripley se sentiria ligeiramente insultada se alguém a usasse para se refegir a ela. Preferia saber que possuía um rosto forte e sexy, o tipo de rosto que tinha o poder de atrair os homens, quando ela estava afim de um. O que refletiu não acontecia há vários meses. Em parte, alguma das causas disso foram os preparativos para o casamento, depois os planos da viagem. O tempo que ela levara para ajudar Zach e Neil a desatar todos os nós legais para que eles pudessem, enfim, se casar. Por outro lado, ela era forçada a admitir. Havia a sua própria sensação de desconforto e aborrecimento, um sentimento que se instalara desde a noite do Halloween, quando ela abrira antigas fendas em sua couraça, fendas que ela mesma deliberadamente havia costurado e selado muitos anos antes. Mas isso não podia ter sido evitado, reconheci agora. Ela fez apenas o que precisava ser feito. Simplesmente não tinha a menor intenção de repetir a grande atuação. Não importava quantos olhares incentivadores e sorrisos afetados, Mia Devlin lançasse em sua direção. Pensar em Mia fez surgir em Ripley uma ideia interessante. Mia estava com o chalé vazio e disponível. Neil o alugara durante alguns meses, mas o deixaram se casar com Zach. Mesmo detestando a ideia de ter qualquer tipo de ligação com Mia, ainda que fosse apenas relações de negócios, o chalé amarelo poderia se transformar em uma solução perfeita. Era pequeno, privativo e simples. A ideia fazia sentido. Perfeitamente, decidiu ela. E começou a subir os gastos degrais da escadaria de madeira em zigue-zague que levavam até sua casa. Era uma situação irritante, mas seria algo bem prático para ela. Além disso, não fizesse mal algum se ela esperasse um pouco durante mais alguns dias e depois deixasse escapar a notícia de que estava procurando lugar para lugar. Quem sabe algum outro local, algo que não pertence a Mia, acabasse caindo em seu colo. Animada com essa possibilidade, Ripley foi pulando com energia todos os degrais de escada acima e depois completou o exercício com uma pequena corrida até a varanda dos fundos. Niu já deveria estar cozinhando a esta hora, ela sabia, da mesma forma que sabia que a cozinha já estaria totalmente embebida com os cheiros do paraíso. A grande vantagem daquela situação era que ela não tinha que sair em campo à caça de um café da manhã decente, que já estaria ali, pronto e esperando por ela. Delicioso, aromático e maravilhoso. Era só pedir. Ao chegar à porta e estender a mão para alcançar a maçaneta, Ripley viu, através do vidro, Zack e Neil estavam entrelaçados um no outro, pensou, como uma era que estivesse se enroscando no mastro de uma bandeira. Mais do que isso, estavam completamente desenrolados um no outro. Ai, puxa vida! Soltando o ar baixinho, deu alguns passos para trás e em seguida voltou até a varanda, fazendo uma entrada tão barulhenta quanto possível, pisando duro como se usasse ferroduras, cantarolando e assoviando bem alto. Isso ia dar tempo para eles se desgrudarem um do outro, pelo menos ela pensava assim. Mas isso só ia funcionar agora. Não ia resolver o problema maior. Ela ia ter que resolver o assunto do chalé de Mia, afinal de contas. Resolveu que ia tentar fazer com que tudo soasse o mais casual possível. Pelo seu jeito de pensar, se Mia descobrisse ou sequer desconfiasse que Ripley estava realmente interessada no chalé amarelo, certamente iria recusar a alugá-lo para ela. Era uma pessoa totalmente do contra. Evidentemente, a melhor forma de conseguir aquele tipo de acordo seria pedir a Neil que intervisse em seu favor. Mia tinha um ponto fraco em relação a Neil. A ideia, porém, de precisar de alguém para preparar o caminho era simplesmente insuportável para Ripley. O melhor a fazer era dar uma passada na livraria de Mia, como quem não quer nada. Do jeito que já se acostumara a fazer quase todos os dias desde que Neil tinha assumido o cargo de cozinheira e doceira na confeitaria. desse jeito, ela conseguiria um sensacional almoço e ainda faria algumas incursões nesse assunto de só uma tacada. Ripley caminhava com decisão e passou forte ao longo da rua alta, mais pressionada pela resolução de resolver o problema de uma vez do que pelo vento que soprava forte. As ondas bruscas do ar se lhe infiltravam pelos cabelos, os quais ela geralmente usava presos em um rabo de cavalo e enfiados pela abertura traseira do seu boné. Ao chegar à porta da loja, livros e quitudes, parou e apertou os lábios. Mia havia redecorado a vitrine principal da livraria, uma base coberta por um tecido franjado, o toque sutil de um vermelho profundo, um par de castiçais altos com velas grossas e vermelhas estava instalado entre pilhas de livros que pareciam organizadas de forma aleatória. É claro, porém, que Mia jamais fazia coisa alguma de forma aleatória. E Ripley era obrigada a reconhecer que o efeito obtido ali era o de um lugar aconchegante e caseiro, extremamente hospitaleiro e sutilmente, muito sutilmente, sexy. Está muito frio aqui fora, a vitrine parecia anunciar. Entre aqui, se instale, compre alguns bons livros para levar para casa e, quando chegar, se enrosque uma poltrona para lê-los. O que quer que Ripley pudesse dizer a respeito de Mia, e ela não podia dizer muito, uma coisa era inegável. Ali estava uma mulher que entendia de seu ramo de negócios. Ao entrar na loja aquecida, automaticamente desenrolou o cachecol e o tirou do pescoço. As prateleiras pintadas em um tom forte de azul estavam cheias de livros coloridos, perfeitamente arrumados como em uma sala de estar. Pequenas vitrines de vidro exibiam lindas miudezas e curiosos objetos magnetizados, supostamente criados para atrair toda a poeira do ambiente. A lareira estava acesa, com chamas estáveis e reconfortantes. Uma outra manta similar era da vitrine da rua, só que a azul estava atirada sobre uma das poltronas fundas com um descuido que era apenas aparente, pois escondia um equilíbrio estético quase artístico. É, pensou ela, Mia conhecia de fato seu ofício. Ainda havia mais. Outras prateleiras portavam velas de vários formatos e tamanhos. Fundas tigelas transparentes estavam cheias de pedras e cristais misturados. Caixas coloridas com baralhos de tarô e runas estavam à mostra que ia ali. Mais uma vez, tudo muito sutil. Ripley reparou com um franzir de sobrancelhas. Mia não anunciava que a proprietária do lugar era uma bruxa, mas também não se preocupava em esconder o fato. Ripley imaginava que o fator curiosidade, tanto dos turistas quanto dos moradores do local, contribuia muito para o faturamento anual da loja. Mas isso não era de sua conta. Por trás do imenso balcão da máquina registradora, todo entalhado, a principal funcionária de Mia e responsável pelo caixa Lulu estava acabando de registrar a compra de um cliente. Então, colocando os óculos com armação de prata na ponta do nariz, lançou um olhar por cima deles na direção de Ripley. procurando algo para preencher a mente hoje em vez de apenas a barriga? Não, já tenho muita coisa em minha mente. Quem lê mais sabe mais. Só que eu, Ripley sorriu, já sei tudo. É, eu sempre achei que você soubesse de tudo mesmo. De qualquer modo, acabamos de receber um livro novo essa semana que tem tudo a ver com você. Cento e uma maneiras de conquistar alguém. E é unissex. Lulu, Ripley lançou-lhe um olhar arrogante enquanto subia as escadas que levavam ao segundo andar da loja. Fui eu que escrevi esse livro. É mesmo? Lulu caiu na gargalhada e respondeu bem alto. Só que eu não tenho visto você acompanhada nos últimos tempos. Não estou a fim de acompanhar ultimamente. havia mais livros no segundo andar e outros clientes curiosos espalhados dando uma olhada neles. Só que ali em cima a cafeteria era a grande atração. Ripley já estava sentindo o aroma delicioso da sopa do dia que parecia algo encorpado substancial e bem temperado. Os clientes da manhã que já haviam atacado os briochas salgadinhos ou o que mais Neil tivesse sonhado em trazer para aquele dia já estavam dando a vez aos clientes que formavam a multidão que vinha para o almoço. Em um dia como aquele Ripley imaginava que eles estariam procurando algo bem quente nutritivo e saboroso antes de se regalarem gulosamente com uma das sobremesas pecaminosas de Neil. Deu uma olhada no balcão envidraçado e suspirou Mãe Benta Ninguém em seu juízo perfeito conseguiria recusar Mãe Benta mesmo sabendo que as outras opções eram igualmente tentadoras bombinhas torte de frutas cookies crocantes e o que parecia ser um bolo feito de várias camadas de por pecado cremoso A artista que estava por trás dessas igorias estava atendendo a um pedido Seus olhos eram de azul claro muito expressivo Seus cabelos formavam um halo curto dourado em torno de um rosto que brilhava de saúde paz e bem estar Pequenas covinhas apareciam rapidamente em suas bochechas quando ela sorria O que estava acontecendo no momento em que Neil estava encaminhando um cliente para uma das mesas ao lado das grandes janelas O casamento pensou Ripley parecia combinar com algumas pessoas Neil Shannon Todd era uma delas Oi você parece muito animada hoje comentou Ripley Sinto-me ótima O dia está simplesmente voando A sopa do dia é minestrone e o sanduíche é um Vou ficar com a sopa interrompeu Ripley Porque estou precisando urgentemente de uma daquelas mãe-bentas para assegurar minha felicidade e vou tomar um café também para acompanhar Já está chegando e eu estou assando um presunto tender para o jantar de hoje lá em casa acrescentou Portanto nada de beliscar pizza no caminho de volta logo mais Certo certo claro e dizendo isso se lembrou do segundo motivo de ter ido até o restaurante negócios girando o corpo lançou um olhar panorâmico pela loja ainda não vi a Mia por aqui em parte alguma Está trabalhando no escritório Neil serviu uma colcha de sopa colocando ao lado um pãozinho quente com casca crocante estou esperando que ela venha aqui para a loja a qualquer momento nós duas saímos de casa hoje de manhã com tanta pressa que nem deu tempo de conversarmos Aconteceu alguma coisa Ripley? Não não exatamente talvez fosse uma atitude grosseira começar a fazer preparativos para mudar da casa sem comentar alguma coisa com Neil antes Ripley ficou se perguntando se isso era algum assunto ligado de alguma forma à área de traquejo social um terreno traiçoeiro para ela Neil será que eu vou lhe atrapalhar o seu trabalho se eu fizer essa boquinha lá dentro da cozinha? perguntou assim posso conversar com você enquanto como e você continua fazendo suas tarefas claro vamos lá para dentro levou a bandeja com a comida depositando-a sobre a mesa de trabalho tem certeza de que não há nada de errado? tenho tranquilizou Ripley é que está um frio danado lá fora aqui na cozinha está mais quentinha aposto que vocês é que se arrependeram de não ter ficado lá pelo sul até a chegada da primavera a lua de mel foi perfeita só de pensar nisso Neil sentiu um pouco de calor brilhando dentro dela mesmo assim é muito bom voltar para casa Neil abriu a porta do refrigerador industrial enquanto segurava uma das saladas do dia tudo que eu mais quero na vida está aqui Zach a família os amigos uma casa toda minha há um ano atrás eu jamais teria acreditado que poderia estar aqui e com a certeza de que em pouco mais de uma hora vou estar largando do serviço e indo para um lar bem você conquistou tudo isso foi mesmo os olhos de Neil ficaram com um tom mais escuro e concentrado e neles Ripley conseguia ver a fonte de uma força insuspeitada uma força que todos até mesmo Neil haviam subestimado só que eu não consegui isso sozinha o agudo sor da cineta do balcão alertou de que alguém acabara de chegar e estava à espera para ser atendido não deixa a sopa esfriar ela saiu sorridente levantando a voz com alegria para cumprimentar o cliente Ripley tomou a primeira colherada e suspirou de contentamento ao sentir o sabor resolveu se concentrar no almoço e pensar a respeito dos outros problemas mais tarde mal tinha acabado de tomar a segunda ou terceira colherada quando ouviu Neil chamar Mia que estava chegando Ripley está lá na cozinha acho que ela quer falar com você droga 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 pensou Ripley baixando o rosto para a sopa e se fazendo de ocupada enchendo a boca ora ora seja bem vinda e fique à vontade Mia Devlin com sua exuberante cabeleira ruiva cascateando sobre os ombros e se esparramando sobre um vestido longo em um tom marcante de verde folha estava apoiada com leveza no portal seu rosto era uma visão milagrosamente esculpida suas maçãs do rosto eram salientes e elegantes sua boca com os lábios cheios que pareciam desenhados estava pintada de um vermelho tão arrojado quanto os cabelos a pele era lisa e parecia cremosa e os olhos tinham um tom cinza semelhante ao de fumaça clara no momento esses mesmos olhos estavam encarando Ripley quase preguiçosamente mas uma da sobrancelha estava levantada formando um arco perfeito e quase sarcástico eu já estou à vontade minha replicou Ripley continuando a comer pensei que a cozinha fosse território exclusivo de nil a essa hora do dia se soubesse que você anda por aqui já estaria procurando asas de morcego ou dentes de dragão aqui dentro da minha sopa o problema é que é muito difícil encontrar dentes de dragão nessa época do ano em que posso ajudá-la delegada em nada eu é que tive uma ideia algo que me passou pela cabeça e talvez possa ser útil para você agora fiquei curiosa alta e magra foi até a mesa e se sentou junto de Ripley usava um daqueles sapatos altos com saltos agulha dos quais tanto se orgulhava conforme Ripley notou jamais conseguir imaginar o motivo que levava uma pessoa a colocar seus pés inocentes em uma câmara de tortura como aqueles sapatos sem estar com alguma arma apontada para a cabeça partindo um pedaço do pão e colocando na boca com cuidado começou a mastigar alto e falou Mia você perdeu uma inquilina quando Nil e Zeke se enforcaram pelo que eu sei ainda não fez nada até agora para voltar alugar o chalé amarelo e já que eu estou pensando em arrumar um lugar para morar sozinha talvez eu possa ajudá-la a resolver esse problema então me conte a sua ideia fazendo uma cara de curiosa Mia pegou um pedacinho do pão de Ripley e deu uma mordida ei estou pagando por esse pão sua casa está um pouco lotada então perguntou Mia ignorando a observação sobre o pãozinho bem a casa é muito grande Ripley deu de ombros enquanto colocava o resto do pãozinho fora do alcance de Mia acontece que você possui um bom lugar e ele está desocupado é um pouco apertado mas eu também não preciso de muitos cômodos estou disposta a negociar um acordo de aluguel com você um contrato de aluguel mas para alugar o que? perguntou o Nil que acabaram de voltar à cozinha e foi direto até a geladeira pegar alguns ingredientes para preparar um pedido de sanduíche alugar o chalé amarelo Mia respondeu na hora Ripley estava procurando um lugar para morar ué mas você já tem um lugar para morar disse o Nil e virou-se para trás um lugar em sua casa morando conosco não vamos continuar com Lengalenga era tarde demais para se arrepender por não ter falado com Mia em particular é que eu estava pensando que seria lugar ter um lugarzinho pequeno só para mim e já que Mia está com um local vazio e precisando de um novo inquilino ao contrário disse Mia suavemente nem eu nem minhas propriedades estamos precisando de coisa alguma então você não quer que eu lhe faça um favor Ripley levantou os ombros eu não me importo de ajudar ah é tanta consideração de sua parte se preocupar assim comigo a voz de Mia era de uma candura de algodão doce isso era sempre um mau sinal acontece que eu acabei de conseguir um novo inquilino para o chalé há menos de dez minutos e já me comprometi com ele conversa fiada você estava no escritório e Nil não comentou comigo que tinha mais alguém lá dentro com você foi tudo pelo telefone continuou Mia eu estava falando com um cavaleiro de Nova York um doutor assinamos um contrato para três meses de aluguel via fax espero que isso alivie suas desconfianças como eu disse por mim tudo bem eu só queria ajudar mas Ripley não foi rápida o bastante para esconder que ficar aborrecida que diabos um médico está vindo fazer aqui na ilha três irmãs por três meses nós já temos um médico residente na ilha ele não é médico é doutor porque tem um PHD e já que você está tão interessada ele está vindo para cá a trabalho o doutor Buck é um pesquisador de fenômenos paranormais e mal pode esperar para passar algum tempo em uma ilha que foi arrancada do continente por bruxas aqui ó respondeu Ripley ainda sem acreditar sempre tão sucinta e refinada divertida com a situação Mia se levantou bem o meu trabalho por aqui já está encerrado agora preciso ver se consigo levar um pouco de alegria à existência de mais alguém deslizou até a porta vacilando um segundo antes de se virar e completar ah e mais uma coisa o nosso bom doutor chegará amanhã mesmo estou certo de que ele vai adorar conhecê-la Ripley fique com seus esquisitos caçadores de fantasmas longe de mim droga Ripley provou a sua mãe Benta resmungando ela bem que deve estar adorando isso não sai daí Neil já estava levando o pedido Peg vai chegar em cinco minutos para o turno dela quero falar com você tenho que fazer a ronda aguente só um pouco mais isso quase arruinou não é meu apetite reclamou Ripley mas conseguiu devorar toda a mãe Benta pouco mais de quinze minutos depois já estava do lado de fora novamente caminhando a passos largos com o Neil colado a seu lado precisamos conversar melhor sobre esse assunto olha Neil não é nada demais é que eu estava apenas pensando sei você estava apenas pensando Neil puxou o gorro de lã mais para baixo para cobrir as orelhas e não falou nada sobre isso nem para mim nem para Zeke quero saber porque é que você acha que não pode permanecer em sua própria casa certo certo Ripley colocou os óculos escuros e encurvou ligeiramente os ombros para frente enquanto seguiam pela rua alta em direção à delegacia é que me parece que quando as pessoas se casam precisam de um pouco de privacidade mas aquela é uma casa muito grande nós não vamos ficar no caminho um dos outros se você ainda fosse do tipo doméstico eu conseguiria entender que você se sentisse deslocado por eu ficar tanto tempo ocupando a cozinha essa é a menor das minhas preocupações exatamente você nem mesmo cozinha e espero que não esteja pensando que eu me sinto ofendida por preparar toda a comida da casa sem ajuda de ninguém não claro que não eu sei que você não se sente ofendida e até gosta eu sou muito grata por isso Neil sou mesmo então é porque eu me levanto cedo demais não talvez seja porque eu peguei um dos quartos vazios para usar como escritório para o buffet três irmãs não pare com isso poxa ninguém estava usando aquele quarto afinal Ripley se sentiu como se estivesse sendo sistematicamente atacada por um bastão de veludo olha escute o problema não é a cozinha ou o quarto que nem era usado e também não se trata do seu espantoso hábito de sair da cama muito antes do sol nascer o problema é sexo como disse vocês ex fazem sexo sim confesso que fazemos Neil parou e jogou a cabeça um pouco para o lado enquanto estudava o rosto de Ripley não há como negar isso na verdade temos feito muito sexo então é isso aí mas Ripley antes de eu me mudar oficialmente para sua casa é que eu transamos várias vezes lá e isso jamais parecia incomodar você era diferente aquilo era só sexo regular agora vocês estão fazendo sexo depois de terem se casado entendo bem posso assegurar a você que o processo funciona quase que exatamente da mesma maneira haha muito engraçado Neil conseguia conseguir evoluir muito avaliou Ripley houve um tempo em que o mais simples indício de confronto teria feito voltar para dentro da concha aqueles dias haviam ficado para trás é que é um pouco estranho Neil entende você e o zé que estão naquela fase de senhor e senhora e eu estou sempre em volta perturbando e se vocês resolverem fazerem fazer aquela posição do tango horizontal em cima do tapete da sala ou simplesmente resolver sem jantar pelados uma noite qualquer bem na verdade já executamos esse tango a segunda ideia ainda não mas gostei dela poderíamos pensar a respeito só que Ripley Neil tocou o braço da amiga esfregando-o com delicadeza eu não quero que você vá embora meu Deus Neil a ilha é pequena eu não vou para nenhum lugar onde você nunca mais vai me ver mas eu não quero que você se mude repetiu ela estou falando isso por mim mesma não é nem pelo zé que você pode depois conversar com ele em separado se quiser saber como ele se sente a respeito por mim Ripley eu nunca tive uma irmã na vida ah meu Deus ela se encolheu involuntariamente olhando em toda a volta por trás dos óculos escuros pare com esse sentimentalismo pelo menos não aqui assim no meio da rua não posso evitar eu gosto de saber que você está lá e que posso conversar com você sempre que tiver vontade estive com seus pais apenas por alguns dias quando voltaram da contínua viagem deles na semana do casamento mas tendo conhecido os dois e tendo você por perto é como se eu tivesse uma família novamente não podemos deixar as coisas como estão pelo menos por mais algum tempo zé que consegue lhe negar alguma coisa quando você pede algo jogando esses faróis azuis que saem de seus olhos em cima dele não quando ele sabe que é algo realmente importante para mim e se você ficar eu prometo que todas as vezes que zé que e eu transarmos vão fingir que não estamos casados bem, isso talvez ajude de qualquer modo já que um idiota qualquer de Nova Iorca acabou de se apossar do chalé bem debaixo do meu nariz vou ter que deixar o barco seguir em frente e pressionou um suspiro doloroso pesquisador de fenômenos paranormais uma ova PHD eu sei ela virou o rosto com um olhar de desprezo sentindo-se ligeiramente animada aposto que me alugou o chalé para ele só para me deixar irritada acho que não porque ela nem sabia do seu interesse mas tenho certeza de que deve estar adorando esse benefício secundário eu gostaria tanto que vocês duas não implicassem tanto uma com a outra na verdade eu até esperava que depois depois do que aconteceu na noite do Halloween vocês voltariam a ser grandes amigas todo mundo fez apenas o que precisava ser feito naquela noite Ripley encerrou o assunto agora acabou de vez nada mudou para mim apenas a primeira fase acabou corrigiu Neil se a lenda estiver certa essa lenda não passa de um monte de baboseiras cortou Ripley só em pensar no assunto já estragava seu dia o que nós somos não é baboseira Ripley e o que está dentro de nós também não e o que eu faço com o que está dentro de mim é assunto que só diz respeito a mim não entre nessa Neil tudo bem mas Neil trocou um aperto de mão com Ripley e mesmo através das luvas que ambas usavam explodiu uma pequena descarga luminosa de energia quando ela se tocava nós nós nos vemos no jantar então Ripley Ripley fechou a mão e ficou esfregando enquanto Neil seguia em frente descontraída sua pele ainda estava formigando devido a súbida liberação de força bruxinha esperta pensou e Ripley admirava por isso os sonhos demoraram a chegar para Ripley naquela noite quando sua mente estava mais aberta com a determinação em repouso ela conseguia negar durante o dia fechar-se e conseguia manter-se fiel à postura que resolver adotar mais de 10 anos antes o sono porém tinha poderes próprios e seduzia os seus sonhos neles ela se via em pé na praia em um local onde as ondas se levantavam em fúria elas golpeavam escuras e cruéis estouravam na areia fazendo um barulho semelhante ao de mil corações que batiam descompassados sobre o céu fechado a única luminosidade eram os pequenos faixos de luz que chicoteavam cada vez que ela levantava os braços e a luz que saía dela tinha uma cor dourada que parecia enfurecida riscada por sulcos em um tom de vermelho sangue o vento rugia sua violência o poder puro e selvagem daquele seu ribombar a fazia estremecer de emoção atingindo-a em algum local secreto e profundo ela sentia que estava além de tudo que existia além do que era certo além de todas as regras além das esperanças e uma parte dela ainda cintilando vertia lágrimas de pesar pela perda ela ela fizera o que fizera e agora os crimes tinham sido vingados uma morte pela outra e pela outra um círculo formado de ódio multiplicado por três soltou um grito triunfante enquanto sentia uma fumaça negra e mágica preenchê-la por dentro esmagando e sufocando tudo o que ela tinha sido e todos os votos que fizera tudo em que acreditara isso pensava enquanto esticava as mãos colocadas em concha tremendo de força e ganância era muito melhor o que ela tivera antes era pálido e fraco uma massa mole comparada à força e aos músculos do que ela tinha agora ela podia fazer tudo qualquer coisa podia dar tirar e governar não havia nada nem ninguém que pudesse impedir movimentando-se em uma dança enlouquecida girava pela superfície arenosa ligeiramente acima dela com os braços abertos como asas e os cabelos se lançando para trás se enroscando encaracolados como se fossem cobras ela conseguia saborear a morte do assassino da sua irmã o gosto forte de cobre do sangue que acabara de derramar e sabia que nada jamais a deixara tão saciada sua gargalhada ela para se tornar mais brilhante ela ouviu então apenas uma sombra mal delineada que lutava contra o vento e a chuva tentando alcançá-la o amor lutava e chorava dentro de um coração que se congelara volte gritou para ele e o som de sua voz tinha a força de um trovão fazendo o mundo estremecer mas ele continuava vindo com as mãos estendidas na direção dela tentando alcançá-la resgatá-la e trazê-la de volta e ela então viu durante um curtíssimo instante o brilho dos olhos dele contrastando com o escuro da noite um brilho de amor e de medo de repente vinda do céu desceu uma comprida lança de fogo e no mesmo instante em que ela gritava e sentia a luz dentro dela corcovear a lança de fogo atravessava e ela sentiu a morte dele dentro de si mesma a dor e o horror que ela criara voltando-se contra ela multiplicado por três de repente a luz dentro dela se apagou lentamente como uma vela deixando-a com frio frio muito frio capítulo 2 ele não parecia assim tão diferente dos outros passageiros da barca o sobretudo preto e comprido drapejava o vento o cabelo em um tom louro escuro bastante comum voava em torno de seu rosto e não tinha um corte especial tinha-se lembrado de fazer a barba e conseguir a façanha de se cortar em apenas dois lugares bem de leve logo abaixo da curva do queixo seu rosto que era muito bonito estava semi-oculto por uma de suas muitas câmeras fotográficas e ele batia fotos da ilha sem parar usando lentes de longo alcance sua pele ainda conservava o bronzeado tropical que pegara em bornel em contraste com o tom ensolarado de sua pele seus olhos tinham uma cor dourada de mel recém engarrafado o nariz era reto e estreito e o rosto um pouco comprido as bochechas encovadas logo abaixo da maçã do rosto tinham a tendência de parecer ainda mais profundas quando se envolvia tanto com o trabalho que se esquecia até mesmo de comer devidamente isso lhe dava um curioso ar de intelectual faminto sua boca sorria com facilidade de modo sensual era meio alto e tinha formas meio esbeltas era também meio desastrado teve que se segurar de repente com força no bradil da barca que balançara ligeiramente e quase o atirara por cima da amurada estava debruçado demais é claro sabia disso mas a emoção da expectativa frequentemente o levava a se esquecer da realidade do momento presente recuperando o equilíbrio conseguiu se aprumar e enfiou a mão no bolso do casaco em busca de uma bala ou chiclete conseguiu pescar uma embalagem pré-histórica de drops de limão duas folhas amassadas de bloco de papel e o canhoto de uma entrada de cinema o que o deixou desconcentrado pois ele nem se lembrava de quando tinha ido ao cinema pela última vez encontrou também uma tampa de lente que jogava perdida contentou-se com os drops de limão e ficou observando a ilha já havia se consultado com um xamã no Arizona visitar um homem que se dizia vampiro nas montanhas da Hungria havia tinha sido amaldiçoado por um brujo brujo após um lamentável incidente no México morara também por algum tempo em companhia de vários fantasmas em uma casa mal-assombrada na Cornualia e documentara os antigos rituais de um paranormal que se comunicava com os mortos na Romênia durante quase 20 anos Macalitsterbu estudara registrara e testemunhara o inacreditável e impossível já entrevistara bruxas fantasmas lobisomens e pessoas abduzidas por alienígenas também estivera com médiuns famosos 98% de tudo que vira em suas pesquisas era falso ilusório e fraudulento e os outros 2% que restavam no entanto bem esses eram os casos que os faziam seguir em frente não apenas acreditavam no extraordinário havia feito disso o trabalho de sua vida a perspectiva de passar os próximos meses em um pedaço de terra que segundo a lenda havia sido arrancado do continente americano em Massachusetts por um trio de feiticeiras e levados pelo ar até o pousar no mar como um santuário era fascinante para ele pesquisar a tudo sobre a ilha Três Irmãs exaustivamente e tinha escavado cada pedaço de informação que conseguir a respeito de Mia Devlin a atual bruxa da ilha ela não prometera a ele uma entrevista nem acesso a nada que fosse relacionado com o seu trabalho mesmo assim o pesquisador alimentava a esperança de persuadi-la um homem que já conseguira participar de uma cerimônia executada por neodruídas deveria ser capaz de convencer uma bruxa solitária a deixar que ele assistisse a realização de alguns feitiços além do mais imaginava que eles poderiam fazer uma espécie de troca afinal de contas ele possuía algo que com certeza poderia interessar a ela ou a qualquer pessoa que estivesse ligada a velha maldição sobre a ilha que já completara mais de 300 anos levantou a câmera novamente ajustando o enquadramento para capturar a forma da lança do farol branco e o caminho melancólico que levava até a velha casa de pedra ambos à beira de altos penhascos sabia que Mia Devlin morava ali bem acima deles e junto de uma espessa faixa de floresta também sabia que ela era dona da livraria da cidade e a administrava com sucesso uma bruxa praticante que pelo jeito sabia como viver e vivia bem nos dois mundos ele mal podia esperar para encontrá-la frente a frente o barulho ensurdecedor do apito da barca avisou que estava na hora de atracar voltou para dentro do seu Land Rover e colocou a câmera de volta no estojo que ficava no assento da carona a tampa da lente em seu bolso ficou mais uma vez esquecida aproveitando esses últimos minutos para si mesmo atualizou algumas notas e a seguir acrescentou novas informações no diário de viagem a viagem de barca foi muito agradável o dia está claro e frio consegui tirar muitas fotos de diferentes pontos de um ângulo privilegiado embora vá precisar alugar um barco para a exploração do outro lado da ilha geograficamente topograficamente não existe nada de especial a respeito da ilha três irmãs é uma área de aproximadamente 30 km² e seus habitantes permanentes que basicamente vivem da pesca ou do turismo não chegam a 3 mil pessoas há uma ilha há uma linda praia de areias brancas numerosas em seadas minúsculas e outras praias mais ao norte com solo argiloso é parcialmente composta de florestas e bosques e a fauna nativa inclui o cervo o coelho e o guaxinim existem ainda aves marinhas em toda a área bem como corujas falcões e plácidos pica-paus nas regiões arborizadas há apenas uma pequena cidade a maioria dos habitantes mora na área urbana da cidade propriamente dita ou em um raio de até um quilômetro a partir de seus limites embora existam algumas poucas casas e chalés para locação mais afastados do centro não existe nada na aparência física da ilha que possa indicar uma fonte de atividades paranormais já aprendi porém que as aparências não são ferramentas confiáveis estou ansioso para conhecer Mia Devlin conhecer e começar as minhas pesquisas ao chegar a esse ponto do relatório sentiu o pequeno solavanco da barca que acabara de atracar mas não levantou a cabeça e continuou escrevendo acabamos de chegar Ilhas Três Irmãs 6 de janeiro de 2004 e olhou para o relógio meio-dia e três as ruas da cidade pareciam ter saído de um livro de histórias de tão bem arrumadas incluindo o único sinal de trânsito Mack dirigiu pelas redondezas circulou pela parte central do lugar e enquanto dirigia anunciava em voz alta suas primeiras impressões para um gravador portátil era capaz de encontrar antigas ruínas maias no meio de uma floresta tropical a partir de um mapa feito às pressas sobre um guardanapo amassado Mance costumava esquecer a localização de pontos mais comuns e urbanos banco agência dos correios mercado ah uma pizzaria bom sinal encontrou com facilidade um lugar para estacionar a poucos metros da Livros e Quitutes gostou da aparência do lugar de imediato a vitrine de vidro bem iluminada a vista do mar pegou sua pasta jogou o mini gravador lá dentro só por garantia e saltou do carro gostou ainda mais do interior da loja a alegre crepitante lareira de pedra o imenso balcão de madeira entalhado cheios de figuras de luas e estrelas século XVII avaliou e era uma peça perfeitamente adequada para um museu Mia Devlin aparentemente possuía um bom gosto tão apurado quanto seu talento começou a caminhar na direção do balcão e da pequena mulher com a aparência de gnomo que estava sentada em um banco alto atrás dele um movimento uma explosão de cor no canto de seu campo de visão atraiu-lhe a atenção Mia saiu de trás das estantes e sorriu boa tarde posso ajudá-lo seu primeiro pensamento foi uau eu sou hum estou procurando a senhorita Devlin Mia Devlin pois acabou de encontrá-la ela caminhou em direção a ele já com a mão estendida o senhor é macalo esterbou sim as mãos dela eram longas e estreitas diversos anéis se espalhavam como joias sobre seda branca ele ficou com medo de lhe apertar a mão demais seja bem-vindo a Ilha Três Irmãs por que não sobe comigo vou lhe servir uma xícara de café ou talvez o senhor prefira almoçar temos muito orgulho de nossa comida bem eu não recusaria um almoço ouvi maravilhas sobre a sua cafeteria perfeito então espero que sua viagem tenha transcorrido sem novidades correu tudo bem obrigada pelo menos até agora pensou enquanto a seguir a escada acima gostei imensamente de sua loja obrigada também gosto muito dela espero que o senhor aproveite bastante o nosso espaço durante seu estado na ilha esta é minha amiga e a artista de nossa cafeteria Neil Todd Neil gostaria de lhe apresentar o Dr. Book muito prazer em conhecê-lo ela exibiu suas covinhas enquanto se inclinava sobre o balcão para aperter a mão do recém-chegado o Dr. Book acabou de chegar do continente e acho que está planejando almoçar a refeição é por conta da casa Dr. Book simplesmente diga a Neil gostaria de comer vou querer um sanduíche especial e um caputino grande obrigada é você mesma quem prepara as refeições também? isto mesmo e recomendo a torta folhada com recheio de maçã vou experimentar e para você Mia apenas uma tigela de sopa e um pouco de chá de jasmin já está chegando trago seus pedidos já acho que não vou precisar me preocupar com as refeições enquanto estiver aqui comentou o Mac enquanto pegava uma das mesas junto à janela Neil também é dona do buffet três irmãs e entrega em domicílio é bom saber disso piscou duas vezes e o rosto de Mia aquela visão gloriosa sequer ligeiramente afiscado pela luz intensa que vinha da rua olhe eu preciso lhe dizer uma coisa e espero que não a deixe ofendida você é a mulher mais linda que já vi em toda a minha vida obrigada ela se recostou na cadeira e saiba que não fiquei nem um pouco ofendida que bom não quero começar as coisas com o pé esquerdo pois espero que venhamos a trabalhar juntos mas como eu já lhe expliquei por telefone doutor book eu não trabalho com plateia espero que mude de ideia depois de me conhecer melhor ele possui um sorriso magnético ela avaliou charmosamente torto e enganosamente inofensivo isso vamos ver com o tempo com relação ao seu interesse pela ilha propriamente dita e suas histórias não vão lhe faltar fatos a maioria a maioria das famílias dos habitantes daqui mora na ilha há muitas gerações a família Todd por exemplo disse ele olhando de relance na direção do balcão Nilce casou com um Todd na verdade há pouco menos de duas semanas o marido dela é Zachary Todd nosso xerife embora ela seja digamos relativamente nova na ilha a família Todd vive aqui para falar a verdade há várias gerações o Dr. Book sabia quem era Nil a ex-esposa de Evan Hamilton um homem que exercer um grande poder e uma influência considerável na indústria do cinema um homem que o mundo descobrira possui um caráter violento um homem que também abusava da mulher e que agora havia sido declarado pela justiça legalmente insano e estava internado confinado em uma instituição para doentes mentais o xerife Todd havia sido responsável pela sua prisão bem aqui na ilha Três Irmãs após o que foi descrito pela imprensa como uma sucessão de estranhos eventos que aconteceram na noite de Halloween há pouco mais de dois meses e tudo ocorrera na noite do Sabat Sayen antigo festival celta que celebrava a passagem entre as estações era uma das coisas que Mac vier estudar mais a fundo no momento em que começou a se estender sobre o assunto algo na expressão de Mia o aconselhou a aguardar um pouco antes de continuar parece delicioso obrigada disse ele a Neil enquanto ela servia sua refeição bom apetite Mia hoje a noite continua tudo certo que saber Neil perfeito então vou chegar lá por volta das sete horas pode me chamar se quiser mais alguma coisa doutor book Neil acabou de chegar de sua lua de mel disse Mia com a voz mais baixa quando se viu novamente sozinha com o visitante não creio que perguntas a respeito de certas passagens da vida dela sejam apropriadas no momento tudo bem o senhor é sempre tão cordato doutor book Mac quanto a ser muito cordato não creio que seja apenas não quero deixá-la furiosa logo de cara ele deu uma mordida no sanduíche hum está uma delícia disse com a boca meio cheia realmente maravilhoso está sendo assim tão simpático só para agradar aos nativos Mac perguntou Mia inclinando-se para frente brincando com a colher dentro da tigela de sopa você mesmo boa nisso hein também possui alguma habilidade psíquica e não possuímos todos em algum nível não foi em um de seus trabalhos que você desenvolveu a ideia do que chamou de nosso sexto sentido negligenciado você você já leu meu trabalho então li o que eu sou Mac não é algo que eu tenha vergonha ou despreze também não é algo que eu explore ou permita que seja explorado concordei em alugar o chalé para você conversar com você sempre que tiver vontade apenas por um motivo simples qual é você possui uma mente brilhante e o que mais importante bastante flexível admiro isso em uma pessoa quanto a aprender a confiar nela aí é algo que só o tempo dirá ela olhou em volta estendendo o braço e aqui vemos chegando alguém com uma mente igualmente brilhante mas muito inflexível delegada Ripley Todd Mac levantou o olhar e viu a morena atraente se encostando no balcão com suas longas pernas debruçar nele e começar a bater palco com Neil Ripley se não me engano é mais um dos nomes comuns aqui na ilha sim ela é irmã de zack a mãe dela também era uma ripley é claro os dois irmãos tem antigos e fortes laços dos lados da família com o passado remoto da ilha três irmãs fortes e antigos laços repetiu Mia se está procurando por alguém cético para servir de contraponto para sua pesquisa é com Ripley que deve conversar sem conseguir evitar Mia acabou chamando atenção da delegada Ripley atraindo-a para a mesa que estavam normalmente Ripley simplesmente lançaria um olhar de desprezo e tomaria a direção oposta mas uma cara nova na ilha geralmente valia a pena ser investigada sujeito boa pinta pensou enquanto se aproximava e tinha um jeito assim meio intelectual e logo que o pensamento bateu as suas sobrancelhas franziram intelectual então esse deve ser o doutor de esquisitologia o tal que é amigo de Mia doutor Macalester Buk gostaria que conhecesse a delegada Ripley Todd prazer em conhecê-la ele se levantou e a surpreendeu com seu tamanho a maior parte de sua elevada altura pela avaliação de Ripley era composta de pernas eu não sabia que davam diplomas de doutorado pelo estudo de baboseiras ela não é adorável sorriu Mia como se estivesse orgulhosa eu estava acabando de sugerir a Mac que entrevistasse você para o trabalho dele caso precisasse da visão de alguém com a mente estreita e espírito fechado afinal isso não tomaria muito do tempo dele ah fez Ripley abrindo a boca deixe-me bocejar por um momento ela enfiou os polegares nos bolsos das calças examinando o rosto de Mia não creio que eu tenha muito a dizer que possa interessá-lo doutor Mia é que é a deusa do Oxpox por aqui se precisar porém de alguma informação sobre os fatos práticos da vida do dia a dia em nossa ilha poderá me encontrar por aí bem como o xerife Todd agradeço muito na verdade sou apenas mestre em baboseirologia ainda não apresentei a minha tese de doutorado engraçadinho fez ela com os lábios simulando um sorriso aquele Land Rover lá fora é seu? sim será que eu deixei as chaves na ignição outra vez? pensou já palpando os bolsos algum problema com ele? não não é que se trata de um belo carro vou pegar algo para almoçar ela não é sarcástica e irritante de propósito explicou Mia quando o Ripley se afastou já nasceu assim a pobrezinha por mim está bem ele se sentou novamente continuando a comer eu enfrento muito esse tipo de coisa e balançou a cabeça para Mia imagino que você passe por isso também de vez em quando você me parece muito bem ajustado e incrivelmente afável não é doutor McAllister Book receio que sim deve ser até meio chato não acho Mia pegou seu chá e ficou estudando o rosto dele por sobre a bórbada da xícara não não acho nem um pouco Mc deixou suas coisas no Lange Rover e partiu em uma inspeção solitária pelo interior do chalé amarelo ele assegurara a Mia que não era necessário que ela o acompanhasse o fato é que preferia sentir o lugar sem tê-la por perto Mia possuía uma presença forte magnética e poderia levá-lo a se distrair a casa era pequena tinha um charme curioso e estava muitos pontos acima da maioria das acomodações em que ele ficara durante suas viagens de pesquisa tinha consciência de que muitas pessoas o consideravam um homem mais adequado aos recantos sombrios e empoeirados de uma biblioteca frequentemente ele próprio se sentia assim embora conseguisse ficar igualmente à vontade em uma tenda de campanha no meio da selva desde que conseguisse energia elétrica suficiente para carregar as baterias de seus inúmeros equipamentos a sala de estar era pequena mas acolhedora com um sofá que parecia ter sido confortavelmente amaciado pelo uso constante e uma pequena lareira já preparada para ser acesa resolveu fazer isso de imediato e apopou os bolsos de forma distraída antes de avistar uma caixa de fósforos sobre o estreito com o sol acima dela sentindo-se grato por uma pequena dádiva como aquela imediatamente acedou o fogo e continuou sua torne para o chalé como falava sozinho com frequência a casa foi repentinamente invadida por pequenos ecos de sua própria voz dois quartos aquele menor vai servir como um escritório secundário acho que vou me instalar em princípio na sala de estar mesmo a cozinha serve bem em caso de desespero eu cozinho alguma coisa e o Todd enfiou as mãos nos bolsos novamente retirou o cartão do buffet para as irmãs que ele pegaram no balcão junto ao caixa da cafeteria colocou-o cuidadosamente pregado em uma das fendas do fogão onde poderia vê-lo com facilidade se tivesse algum súbito desejo de cozinhar olhando pelas janelas apreciou o denso bosque que ficava atrás da casa e notou a ausência de outras casas próximas era muito comum ele trabalhar nas horas mais estranhas às vezes noite adentro ali não haveria nenhum vizinho perto o suficiente para ver reclamar do possível barulho atirou a mochila que trouxera consigo em cima da cama do quarto maior e se sentou na beira para testar o molejo a imagem de Mia surgiu imediatamente em sua cabeça calma rapaz avisou a si mesmo em pensamento nada de pensamentos carnais a respeito de uma mulher que pode ter o poder de arrancá-los de sua mente se desejar e além do mais é um dos principais alvos de sua pesquisa satisfeito com o que conseguira como moradia para os próximos meses foi para fora a fim de descarregar o Land Rover na segunda viagem até o carro parou ao notar que o carro patrulha do xerife estava estacionado em frente a sua porta e Ripley já começara a se preparar para assaltar delegada Todd Dr. Book ela estava se sentindo ligeiramente culpada por ter implicado com ele logo no primeiro encontro tinha certeza de que não estaria se sentindo assim se Neil não tivesse chamado essa atenção a respeito do fato você tem um bocado de coisas que nada isso tudo é apenas uma parte do material tem mais chegando amanhã que eu mandei trazer do continente ainda tem mais que saber ela abelhuda por natureza enquanto olhava para a traseira do Land Rover sim muito mais toneladas de equipamentos muito porretas porretas ela virou a cabeça rindo intimamente pelo uso daquela palavra sim e muito e muito sensores scanners medidores câmeras e computadores brinquedinhos muito legais ele parecia tão empolgado com a ideia que ela não teve coragem de franzir as sobrancelhas para ridicularizá-lo vou dar uma mãozinha a você para ajudar a carregar tudo lá para dentro não se incomode tem coisas aí que são muito pesadas pois eu aposto que eu consigo aguentar desta vez ela franziu realmente as sobrancelhas e pegou uma caixa imensa do porta-malas tenho certeza que sim pensou ele enquanto seguia em frente guiando-o para dentro da casa obrigada delegada você malha em alguma academia ou faz levantamento de peso quanto consegue levantar em geral faço sete séries de doze levantamentos com pesos de quarenta quilos ela levantou a sobrancelha analisando não dava para ter uma ideia da definição dos músculos do corpo dele por causa do casaco comprido e do suéter grosso que eu usava por baixo e você consegue levantar quanto ah mais ou menos a mesma coisa quer dizer considerando a relação entre o peso do meu corpo e o seu ele saiu da casa novamente deixando que ela o seguisse Ripley tentou ter uma noção da largura dos seus ombros e do formato do seu traseiro e o que é que você faz com todos esses equipamentos porretas pergunta ela estudo faço medições observo gravo documento fatos tudo que se relacione com o oculto paranormal misterioso você sabe tudo que seja diferente do normal sei uma exibição de aberrações bem tem gente que acha isso simplesmente sorriu ele não apenas com a boca ela notou mas com os olhos também juntos continuaram a carregar o resto das caixas e sacolas para dentro vai levar uma semana para desempocotar tudo comentou ela na verdade eu não tinha planejado trazer tanta coisa ele coçou a cabeça olhando para os volumes à sua volta o problema é que você nunca sabe do que vai precisar de repente uma vez eu estava no meio da selva em Bornell e me deu vontade de chutar a própria bunda por ter esquecido de levar um detector de energia residual é como um sensor de movimento só que um pouco diferente enfim não dá para encontrar um aparelho desses nos sertões de Bornell imagino que não venha vou lhe mostrar tirou o casaco com movimentos ágeis e o atirou descuidadamente em um canto qualquer e se inclinou para a frente para remexer em uma das caixas surpresa surpresa pensou Ripley o doutor esquisito possui um excelente traseiro veja só é esse aqui e mostrou um dos aparelhos para ela dá para carregar em uma só mão é totalmente portátil eu mesmo projetei ela olhou e o que viu pareceu um pequeno contador geyser embora ela jamais tivesse visto um contador geyser de perto essa maquininha detecta e mede as forças energéticas positivas e negativas explicou ele para esclarecer melhor ela reage a partículas carregadas que estão no ar ou em um objeto sólido ou até mesmo na água só que esse aqui não é a prova d'água estou preparando um que vai ser submergível por enquanto esse serve posso conectá-lo ao computador para gerar uma representação gráfica do tamanho e da densidade e da força a ser analisada e outros dados pertinentes aham ela levantou a cabeça e deu uma olhada rápida para o rosto dele ele parecia completamente absorvido compenetrado levando tudo aquilo tão a sério pensou e ao mesmo tempo tão completamente empolgado com a sua pequena engenhoca você é totalmente viciado nesses aparelhinhos eletrônicos não é? sou mesmo bastante viciado ele virou a pequena unidade de cabeça para baixo ainda segurando-a na mão para verificar o estado das pilhas sempre tive um grande interesse por coisas paranormais e pequenos aparelhos eletrônicos consegui encontrar um meio de me realizar pelos dois lados bem se isso deixa tão excitado ela observava as caixas e mais caixas de equipamentos ainda embalados era como se uma loja de informática estivesse explodido ali dentro e todo esse ferro velho high-tech eu aposto que custou muita grana não? ele não estava dando atenção a nada do que ela estava dizendo as agulhas do sensor que ele ligara para testar estavam começando a dar sinais de vida fazendo uma leitura ainda fraca mas bem definida você consegue algum tipo de subsídio de institutos nessa área ou bolsas para as pesquisas? talvez eu consiga mas na verdade nunca procurei porque jamais precisei sabe sou um viciado em engenhocas mas também sou muito rico sério? não deixe Mia saber desse detalhe senão ela vai aumentar o valor do aluguel na mesma hora curiosa ela continuava circular em torno das caixas Ripley sempre gostava muito do pequeno chalé amarelo e ainda estava um pouco aborrecida por não ser ela quem estava de mudança para lá naquele momento além do mais toda aquela parafernalha e o próprio Macalester Book não estavam fazendo muito sentido para ela de repente sem conseguir resistir ela falou escute normalmente sei muito bem cuidar da minha própria vida e não tenho o mínimo interesse no trabalho que você realiza mas não posso deixar de dizer que tudo isso não parece se encaixar veja só você é um professor de assuntos esquisitos é um sujeito muito rico mas viciado em estranhos brinquedos eletrônicos vem para uma ilha e fica em um minúsculo chalé amarelo que está buscando realmente respostas dessa vez ele não sorriu seu rosto assumiu uma expressão calma mas era como se estivessem intenções misteriosas que respostas todas as que eu consegui encontrar você tem olhos lindos o que estava reparando só totalmente verdes nem um pouco acinzentados nem ligeiramente azuis apenas intensamente verdes e muito bonitos isso é uma cantada doutor esquisito perguntou ela inclinando a cabeça um pouco para o lado não ele quase corou é que eu simplesmente reparei só isso muitas vezes eu nem noto que estou falando em voz alta tudo o que passa pela minha cabeça acho que isso acontece porque passa muito tempo sozinho e acabo pensando em voz alta certo tudo bem então é melhor eu ir andando agradeço muito pela sua ajuda ele enfiou o aparelhinho no bolso esquecendo-se de desligar não fique ofendida comigo está bem está bem ela ofereceu a mão para se despedirem no instante em que seus dedos se tocaram o sensor dentro do bolso dele disparou e começou a emitir um bip-bip ensurdecedor uau espere espere segura minha mão com firmeza ela tentou puxar a mão livrando-a do comprimento mas ele a agarrou com os dedos surpreendentemente poderosos com a outra mão livre pegou o sensor do bolso olha só para isso a empolgação a empolgação sobressaía involuntariamente em sua voz tornando-a mais grave jamais vi uma medição assim tão forte a agulha está quase pulando para fora da escala ele começou a murmurar números repentinamente como se estivesse tentando memorizá-los enquanto a rebocava por toda a sala ainda segurando sua mão espere aí meu chapa o que é que você pensa que está preciso anotar esses números quanto tempo já tem 223 pontos em apenas 16 segundos fascinado ele passava o aparelhinho por entre as duas mãos ainda unidas Jesus Cristo olha só o pulo que a agulha deu isso não é fantástico largue a minha mão agora mesmo ou eu vou derrubar você no chão ele olhou de volta para ela e piscou forte uma vez como se para se orientar os olhos que ele admirara pouco pareciam agora duros como pedra puxa desculpe ele soltou a mão dela imediatamente o bip do sensor começou a diminuir o ritmo e abaixar o volume lentamente desculpe repetiu fico completamente transtornado especialmente quando me vejo diante de um fenômeno novo por favor espere apenas um minuto enquanto eu gravo isso para depois conectar o sensor no computador olha não tenho tempo para perder enquanto você fica se divertindo com seus brinquedinhos ela lançou um olhar furioso para o sensor acho que o que você precisa fazer é uma revisão nesse equipamento acho que não ele estendeu o braço para usar o que eu usava para cumprimentá-lo veja só minha mão ainda está vibrando como está a sua não sei do que está falando 10 minutos pediu ele por favor me dê apenas 10 minutos do seu tempo para eu ligar alguns equipamentos básicos e vamos tentar mais uma vez quero testar seus níveis vitais a temperatura do seu corpo a temperatura ambiente nem pensar não deixa estranho testarem meus sinais vitais antes que ele pelo menos me pegue um jantar ela fez um gesto para o lado com o polegar você está no meu caminho eu pago o jantar para você ele saiu para o lado não obrigado ripley seguiu em direção à porta sem olhar para trás você não faz o meu tipo em vez de perder tempo se sentindo chateado quando ela bateu a porta a sair mac saiu procurando freneticamente pelo seu gravador e começou a falar em voz alta para relatar a experiência e os dados obtidos o nome dela é Ripley Todd começou delegada Ripley Todd está próxima dos 30 anos pela aparência é uma mulher áspera desconfiada e quase rude mas de uma forma casual o incidente aconteceu durante um contato físico um aperto de mão minhas reações físicas foram um formigamento e uma sensação de aquecimento na pele a partir do ponto de contato subindo pelo braço direito até atingir a região do ombro senti também uma aceleração na pulsação e o coração disparou tudo isso foi acompanhado por uma sensação temporária de grande euforia as reações físicas da delegada Todd não puderam ser verificadas minha impressão entretanto é a de que ela experimentou as mesmas reações ou algo similar o que resultou em um acesso de raiva e uma atitude de negação sentando-se no sofá fez mais algumas considerações mentais antes de continuar a partir das hipóteses formuladas que tiveram como base as pesquisas anteriores a observação do fenômeno recém-vivenciado e mais os dados que foram gravados tudo me leva à ideia de que Ripley Todd é uma das descendentes diretas das três irmãs originais desligando o gravador e apertando os lábios Mac completou falando consigo mesma acrescentaria que essa possibilidade a deixa definitivamente furiosa Mac levou todo o resto da tarde e depois a noite inteira para conseguir desencaixotar todo o equipamento instalar e conectar todos os aparelhos no momento em que se colocou de pé novamente e olhou em volta a sala aparecia um laboratório de ciências tecnológicas avançadas estava cheia de monitores teclados câmeras e sensores espalhados tudo instalado de forma organizada e precisa conforme as suas preferências havia sobrado pouco espaço para a locomoção mas de qualquer modo ele não estava planejando receber visitas arrastou a pouca mobília que restara colocando-a em um canto da sala e começou a testar cada peça do equipamento quando finalmente acabou de preparar tudo o fogo da lareira já estava apagado há muito tempo e ele reparou que estava morrendo de fome lembrando-se da pizzaria pegou o casaco e rumou para a rua foi recebido ao hebreira a porta por uma escuridão completa e quase assustadora havia um fiapo de lua no céu com o formato de uma unha e cercado por um enxame de estrelas a cidade que de acordo com seus cálculos ficava mais ou menos um quilômetro dali na direção sul era apenas um conjunto vago de silhuetas ao longe escurecidas pela penumbra e pontilhadas por lindas fileiras de fracas lâmpadas de iluminação pública espantado olhou para o relógio de pulso se xingou já passava das onze horas da noite em uma cidade espremida na ponta de uma ilha pequena pelo jeito não conseguiria comer pizza seu estômago completamente desperto agora protestava terrivelmente ele já ficava com fome outras vezes frequentemente por culpa de suas próprias distrações sua barriga porém não era obrigada a gostar disso sem alimentar muitas esperanças voltou para dentro da casa e foi procurar na cozinha por alguns restos que pudesse ter sobrado talvez ele tivesse algum saco velho de biscoito um pedaço de chocolate ou um doce dentro da mala quando abriu o freezer de modo distraído porém se sentiu como se tivesse acabado de ganhar na loteria encontrou uma embalagem que tinha um rótulo onde se liam as palavras sopa de mariscos e um bilhete com os cumprimentos do buffet três irmãs havia ainda instruções para esquentar o prato acabe de me apaixonar por new tod serei seu escravo delirantemente satisfeito programou o forno de microondas para o tempo e a temperatura aconselhadas na embalagem os primeiros filetes de um aroma delicioso que começaram a se espalhar quase fizeram chorar comeu todo o conteúdo da embalagem com voracidade de pé com a fome saciada refrescado e revegorado decidiu dar uma volta pela praia para fazer a digestão dois minutos depois já estava de volta para tentar desencavar uma lanterna e alguma de alguma das malas Max sempre gostava muito do barulho do mar especialmente à noite quando ele parecia preencher o mundo o vento frio parecia abraçá-lo e a escuridão era como um veludo denso e suave enquanto caminhava começou a fazer anotações mentais sobre todas as tarefas obrigações e serviços que deveriam realizar no dia seguinte mesmo sabendo que a maior parte de seus planos não seria seguida ou provavelmente nenhum deles isso não impedia de fazê-los para começar precisava fazer algumas compras comida objetos de uso pessoal e suprimentos ia ter que realizar uma transferência de dinheiro para o banco local ia precisar também de uma linha telefônica era necessário ainda alugar uma caixa postal queria fazer também um pouco mais de pesquisa sobre os ancestrais da família Todd bem como levantar toda a história pessoal de Ripley ficou se perguntando quantas informações poderia tentar arrancar de Mia havia evidentemente uma tensão bem clara entre ela e a delegada ficou muito interessado em descobrir o que havia provocado esse clima entre as duas precisava gastar um pouco mais de tempo com ambas embora nenhuma das duas parecesse estar disposta a receber pressões um arrepio repentino na nuca o fez parar e virar para trás lentamente ela brilhava uma suave aura de luz cintilava a silhueta de seu corpo todo o seu rosto e as pontas compridas de seu cabelo encaracolado seus olhos eram tão verdes e brilhantes como os de uma gata contrastando com a escuridão e ela estava olhando para ele completamente estática paciente Ripley ele não era de se assustar com facilidade mas ela conseguia fazer isso não percebi que havia alguém aqui fora comigo e começou a caminhar em sua direção uma lufada forte passou por ele como se estivesse atravessando seu corpo a areia pareceu se mover debaixo dos seus pés notou uma lágrima singela brilhante como um diamante que escorria lentamente pela sua face e em seguida inesperadamente ela desapareceu como se fosse fumaça capítulo 3 Ilha Três Irmãs estava tão calma branca e serena tão perfeita pensou Ripley quanto um daqueles lindos globos de vidro que pareciam ter neve dentro como os da loja do tesouros da ilha a nevasca que caíra durante a noite cobrira todas as praias os gramados as ruas as árvores pareciam vestidas com casacos de arminho permaneciam eretas e altivas como nas pinturas e o ar tinha a quietude do interior de uma igreja ela detestava ver uma paisagem como aquela ser manchada naquele mesmo instante Zeke já estava telefonando para Dick e Stubens para lhe pedir que começasse o trabalho com a máquina de limpar neve em pouco tempo o mundo começaria a se movimentar de novo por hora no entanto ela ainda estava silenciosa e calma como ela gostava era irresistível uma grande quantidade de neve como aquela era uma das únicas coisas que a impediam de dar a sua corrida matinal diária na praia jogando a sacola de ginástica por cima dos ombros ela espirou profundamente uma última vez para sentir o aroma delicioso de algo que sua cunhada preparara e saia de casa de fininho sem fazer barulho durante toda a caminhada até o hotel o seu bem equipado salão de ginástica da ilha pertencia apenas a ela fumaça saia pelas chaminés das casas pequenas lâmpadas luziam no interior das janelas das cozinhas mingaus de aveia estavam sendo preparados imaginou e pedaços de bacon estalavam nas frigideiras e dentro daquelas casinhas quentes e protegidas crianças estavam estudando danças de alegria não haveria aula por causa do tempo aquele dia estava destinado às guerras de neve via a construção de trincheiras e fortes nevados aquele dia parecia ter nascido apenas para as crianças deslizarem entre nós e tomarem canecas de chocolate fumegante sentadas na mesa da cozinha sua vida já tinha sido assim tão maravilhosa e simples um dia caminhando com dificuldade em direção ao centro da aldeia Ripley ia deixando uma trilha profunda na neve o céu exibia um tom suave e pálido meio esbranquiçado como se estivesse à espera considerando a ideia de deixar cair cair de sua peneira alguns centímetros a mais de neve só para completar a obra de qualquer forma pensou ela iria passar uma hora se exercitando no ginásio e depois voltaria direto para a casa a fim de ajudar Zeke a liberar a saída da passagem com a pá para deixar a passagem livre para o carro-patrulha e o pequeno automóvel de Nil ao chegar a aldeia olhou para o chão e franziu as sobrancelhas a neve não estava imaculada e intocada ali como ela esperava como ela desejava que estivesse alguém mais já estivera circulando pelo local antes dela o que é pior deixar uma trilha estreita e escavada na neve aquilo a deixou irritada era uma tradição quase um ritual o fato de que ela era a primeira pessoa a revolver com seus passos à empocada superfície da neve naquela parte da ilha agora alguém acabara de subverter essa rotina e conseguir estragar a sua alegria chutando a neve com raiva continuou caminhando o caminho do invasor de sua neve vinha da entrada do velho hotel de pedra em estilo gótico a pousada mágica aquela trilha deveria ter sido feita por algum hóspede madrugador que viera do continente e resolver deixar o calor do seu quarto de hotel para apreciar uma genuína cidade pequena na nova inglaterra submersa pela neve ela não podia acusar o tal hóspede de ter mau gosto admitiu só que ele bem que poderia ter esperado mais uma hora antes de sair subindo o pequeno lance de escadas com degrais feitos de pedra e batendo os pés com força nos degraus para liberar as botas das camadas de neve que acumulara finalmente entrou no saguão acenou amigavelmente para o atendente do balcão apertou a sacola de ginástica mais para perto do corpo e subiu correndo os degrais do salão até o segundo andar Ripley tinha um arranjo de longa data com o hotel para usar o clube de ginástica destinado aos hóspedes sob o esquema de pague o tempo que usar normalmente preferia fazer a sua malhação por conta própria e durante os meses de verão usava o mar como piscina assim matricular-se como usuária regular do clube não valia a pena no seu caso virando para o lado esquerdo seguiu na direção do vestiário feminino pelo que podia lembrar apenas um punhado de clientes estava hospedado no hotel naquela semana era quase certo que ela ficaria com o ginásio e a piscina exclusivamente para ela depois de colocar o casaco o cachecol e as luvas dentro do armário que o hotel mantinha exclusivamente para seu uso Ripley começou a se despir até ficar apenas com seu colete de lycra preta própria para a ginástica e uma calça legging preta de ciclismo a seguir enfiou as meias e calçou os tênis macios seu humor melhorou diante da perspectiva de um bom suadouro com os aparelhos para aumentar a resistência muscular além dos revigorantes pesos uma vez que desprezava os exercícios de corrida na esteira pretendia guardar a porção aeróbica de sua sessão de ginástica para a piscina circulou em volta do vestiário indo em direção a porta que levava ao ginásio ouviu um barulho de metal batendo em metal antes mesmo de ver alguém sua animação esmoreceu ligeiramente a tv estava ligada sintonizada em um daqueles programas matinais de informação cheio de papos furados e sorrisos normalmente ela preferia ouvir música em volume bem alto enquanto malhava a olhada rápida que deu porém na direção do banco onde ficavam os pesos transformou seu ligeiro aborrecimento em curiosidade não dava para ver muito dos sujeitos que estava se exercitando mas conseguia ver era da melhor qualidade pernas compridas bem tonificadas por exercício constante músculos bem definidos e uma pele que já estava começando a brilhar por causa do suor os braços eram compridos também com bíceps bem cultivados que ondulavam com o movimento de levantar e baixar os pesos ela aprovou seu tênis também de uma marca de qualidade mas em estilo básico e longe de serem novos o hóspede estava levantando mais de 70 quilos em séries compassadas e firmes amanhã parecia estar ficando cada vez melhor definitivamente não eram daqueles homens que malhavam apenas ocasionalmente e se o resto dele fazia jus aos braços e pernas ele era quente bem pensou já que ia ser obrigada a dividir o equipamento com algo estranho era bom que pelo menos fosse um malhador com um corpo bem definido quente sexy e suado é assim mesmo que eu gosto dos homens pensou com um certo deleite Ripley andava sentindo falta de homens ou pelo menos sentia falta de sexo resolveu dar uma olhada cuidadosa naquele Mr. America para ver se o produto era tão bom quanto parecia agarrou uma toalha prendeu-a em volta do pescoço e se erguiu para a porta está precisando está precisando de companhia começou ela toda sorrisidente e quase se engasgou ao dar de cara com o Mac ele deu um gemido forte e baixou a barra com os pesos colocando com cuidado no suporte oi tudo bem com você nevou um bocado essa noite é nevou um bocado desgostosa virou-se para o outro lado e começou a fazer uns alongamentos a guisa de aquecimento dava para acreditar justamente quando ela estava começando a se empolgar com o sujeito o Mr. America não era outro senão o doutor esquisito muito legal esse clube comentou ele rosnando um pouco com a força que fazia enquanto ele começava a levantar a barra com os pesos foi uma surpresa que se estivesse tão vazio é que o hotel não tem muito movimento nessa época do ano ela se adignou então ao olhar para ele Mac não tinha feito a barba e aquela sombra de pelos nos dois lados da face transformava o rosto atraente do intelectual de biblioteca em algo mais provocante mais sexy droga ele era quente você conseguiu se matricular no clube mesmo sem ser hóspede perguntou ela consegui droga perdi a contagem tudo bem recolocando a barra no suporte ele se levantou com um movimento rápido costumava vir aqui sempre para malhar costuma vir aqui sempre para malhar não tenho uma paralhagem de ginástica em casa peso os aparelhos para flexão e alongamento só que quando eu não consigo dar a minha corrida matinal ao ar livre gosto de vir até aqui para usar os equipamentos no hotel e a piscina você está assistindo a esse lixo de tv não exatamente ele ajustou o peso e a pressão em outro dos aparelhos lançando um rápido olhar para o aparelho de televisão considerando essa resposta como um não ela foi até a tv e a desligou enquanto ele se dedicava a exercitar as pernas a seguir Ripley ligou o som e colocou uma música para tocar bem alto a fim de desencorajar qualquer possibilidade de conversa sem se importar Mac continuou com a sua rotina enquanto Ripley continuava com a dela ele a observava atentivamente a maior parte do tempo com o rabo de olho jamais lançava olhares insinuantes para mulheres em academias não considerava isso uma atitude bem educada mas ele era humano afinal ali havia apenas os dois e ela possui um corpo belíssimo e firme ficar com vergonha não era a melhor atitude no momento lembrou-se da visão que tivera na praia duas noites antes e daquele instante fulgaz em que pensou que fosse realmente Ripley que estivesse parado ali evidentemente que não era conseguira compreender isso quase de imediato os olhos eram quase os mesmos a cor era igual com aquele mesmo tom de verde intenso e puro mas a mulher ou a visão ou o que quer que tivesse estado na praia naquele momento não possuía aquele corpo bem definido disciplinado e os cabelos da mulher da praia ainda que escuros e compridos eram completamente encaracolados enquanto os de Ripley eram lisos e escorridos o rosto embora tivesse grandes semelhanças com o da mulher que estava ao seu lado era um pouco mais suave mais triste e com um formato mais arredondado além de tudo isso ele não achava que Ripley Todd ficaria de pé sozinho em uma praia deserta escura chorando muito para de repente desaparecer no ar o que ele viu foi a imagem de uma das irmãs tinha absolutamente certeza agora e pelas pesquisas que andava realizando apostava que era aquela que se chamava Terra mesmo assim a delegada Todd era parte importante de tudo aquilo ele tinha certeza absoluta disso também o problema é que não estava bem certo de como conseguiria superar aquela atitude empedernida e trabalhar em cima dela ou melhor dizendo trabalhar com ela e já que era exatamente isso que planejava fazer não poderia ser coincidência eles terem se encontrado ali e estarem levantando pesos ao mesmo tempo e no mesmo local Ripley passou para os aparelhos de braço e ele acompanhou apesar da música alta estavam próximos um do outro o bastante para que ele conseguisse falar sem precisar gritar e sem sentir um idiota que tal é a comida do restaurante aqui do hotel na verdade aqui há dois restaurantes a comida é boa o mais sofisticado também é claro o mais caro você está afim de um café da manhã depois que sairmos daqui? estou pagando não obrigado preciso voltar logo para casa respondeu ela olhando para ele de lado Mac notou que ela estava olhando para os seus pesos ele estava puxando blocos de 10 quilos com os braços ela estava usando de 5 mas entre o ritmo da música e os movimentos com a imagem multiplicada pelos espelhos os dois estavam trabalhando em completa coordenação acabei de instalar todo o meu equipamento comentou Mac com um tom casual enquanto os dois trocavam de posição ao mesmo tempo você precisa aparecer por lá para dar uma olhada por que motivo eu faria isso? por curiosidade pelo menos se você por acaso está se sentindo desconfortável por causa do que aconteceu da última vez prometo que não vou nem tocar em você não fiquei desconfortável com coisa alguma havia um tom de aspereza em sua voz que era suficiente para mostrar a ele quanto era chegando o momento de recuar algumas mulheres tinham orgulho de sua aparência outras de sua inteligência Ripley aparentemente tinha orgulho de seus princípios não culpo você por se sentir relutante de voltar lá ou altai mesmo de conversar comigo depois de o que aconteceu seu sorriso estava de volta relaxado e sereno quase chegando aos limites do encabulado tem uma tendência terrível para esquecer que as pessoas leigas não estão acostumadas com fenômenos paranormais podem ser realmente assustadores você acha que eu estou com medo? perguntou ela arranjando os dentes mas continuando com a série de exercícios você não me assusta Book muito menos os seus brinquedinhos idiotas fico feliz em ouvir isso com a voz animada e jovial o rosto descontraído e sorridente ele terminou sua série e seguiu para o aparelho tonificador de bíceps fiquei um pouco preocupado naquele dia pela maneira como você fugiu correndo eu não fugi correndo disparou ela começando a trabalhar os tríceps simplesmente fui embora que seja tinha muito trabalho a fazer tudo bem Ripley subiu o ar respirando com raiva e imaginou o que aconteceria com aquele sorrisinho idiota dele se ela arrebentasse a cara dele com um daqueles halteres você pode ser o riquinho desocupado meu chapa mas eu preciso trabalhar para ganhar a vida sem dúvida e já que não está preocupada com a descarga de energia que aconteceu gostaria muito de que você voltasse a minha casa agora que já estou com tudo pronto e preparado isso poderia ajudar a recriar o evento ou pelo menos ver se o fenômeno pode ser repetido não estou interessada posso pagar a você pelo tempo que gastar comigo não preciso do seu dinheiro o fato de ser meu não o torna menos útil pense nisso resolveu encurtar a sua série para dar a oportunidade de ela fazer o mesmo a propósito acrescentou enquanto recolocava os pesos no lugar você tem uma musculatura abdominal ela meramente puxou os lábios para trás o suficiente para mostrar os dentes e deu um pulo para o lado encerrando assim os seus exercícios imagine só pensou ela enquanto começava a colocar os pesos no lugar um idiota como aquele acusando-me de ser medrosa se não fosse quase irrisível seria insultante e ainda por cima achar que poderia depois de comprar o tempo achar que poderia depois comprar o tempo dela para fazer suas experiências ridículas ou estudar aquelas coisas esquisitas não importa o nome que desse ao seu trabalho era uma pena um desperdício total que ele fosse o mais bonito e certamente também um homem com o corpo mais bem definido que ela havia visto em muitos meses se não fosse um retardado tão irritante eles até mesmo poderiam aproveitar e fazer outros exercícios juntos ainda que de natureza completamente diferentes em vez disso ela ia ter que fazer todos os esforços para evitá-los sempre que possível não ia ser fácil mas ela transformaria isso em seu projeto de inverno com a musculatura confortavelmente fatigada ela voltou ao vestiário tomou uma chuveirada rápida e vestiu a roupa de banho e foi se encaminhando para a área da piscina compreendeu de imediato o que já deveria ter imaginado ele já estava na piscina atravessando-a de um lado para o outro com braçadas lentas quase desplicentes ficou surpresa ao ver que o seu bronzeado era uniforme e ele cobria quase a centímetro do corpo ou pelo menos a parte que ela podia ver a sunga espido que usava não escondia muita coisa Ripley não estava disposta a desistir de sua rotina de natação mesmo que o preço disso fosse o de dividir a piscina com ele atirando a toalha limpa para o lado mergulhou ao voltar à superfície ele estava um braço dela espalhando água com as mãos casualmente tive uma ideia delegada aposto que você sempre tem um monte de ideias ela mergulhou a parte de trás da cabeça para afastar os cabelos do rosto olhe doutor estou aqui apenas para dar as minhas braçadas e depois ir embora a piscina é muito grande você pode ficar do lado de lá e eu fico do lado de cá então em vez de chamar de ideia poderíamos dizer que é uma proposta book você está começando começando realmente a me encher a paciência ora mas eu não pretendia ele propor nada aqui dessa vez ele realmente ficou rubroizado uma combinação perfeita com a viril barba ainda por fazer a pequena fisgada de luxúria que Ripley sentiu no estômago deixou-a desarmada puxa delegada eu não quis insinuar que ele respirou profundamente duas vezes para não começar a gaguejar eu ia apenas propor uma disputa ele sabia que tinha finalmente conseguido fisgar o seu espírito de competição pelo jeito com que os olhos de Ripley brilharam por um instante pouco antes de ela virar o corpo dentro da água para o outro lado e começar a nadar para a borda da piscina não estou interessada ele deu um quarto da piscina de vantagem é sem dúvida você vai conseguir me extrapolar a paciência um quarto de comprimento da piscina você sai na frente insistiu ele com determinação de um cão que não pretende largar o osso se você ganhar prometo não importuná-lo nunca mais se eu ganhar terei direito a uma hora do seu tempo uma hora apenas durante os três meses em que vou ficar aqui são vantagens extremamente favoráveis para o seu lado ela começou a descartá-lo queria se livrar dele naquela hora ele não poderia importuná-lo se ela resolvesse não permitir que ele a importunasse havia apenas um pequeno problema ela jamais conseguia resistir a um bom desafio vamos fazer o seguinte propôs ele quatro vezes o comprimento da piscina mas saindo juntos cabeça com cabeça pegou os óculos de natação colocou-os por cima da cabeça e os ajustou sobre os olhos como eu vou ganhar você vai se comprometer a manter distância de mim não vai sequer mencionar os seus projetos ou sei lá o nome que você dá ao seu trabalho e principalmente não vai tentar se aproximar de mim em nenhum nível pessoal poxa esse final me machucou delegada mas eu concordo e se conseguir vencê-la você vem até o chalé para me ajudar a realizar alguns testes uma hora de trabalho com tal cooperação combinado e quando ele estendeu a mão para selar o trato ela simplesmente olhou para ele calmamente esqueça espero ficar junto esperou ficar junto dele na borda da piscina e começou a se preparar com inspirações lentas e profundas estilo livre perguntou ele certo no 3 1 2 concordou ela já contando e largaram juntos no 3 cortando a água com agilidade ela não tinha a menor intenção de perder e sequer considerava essa possibilidade afinal ela nadava praticamente todos os dias de sua vida desde pequena e era a melhor da família Ripley reparou que ele estava realmente em forma enquanto seguiam embraçadas com passadas já quase completando a primeira travessia realmente ele não estava mal mas ela estava indo muito melhor os dois atingiram a borda oposta e deram a volta para iniciar a segunda travessia ela era maravilhosa de se olhar e ele tinha a esperança de conseguir ver mais do que estava conseguindo ali de preferência sob circunstâncias menos intensas ela não tinha apenas força notou possuía a fluidez e a graça disciplinada de uma verdadeira atleta ele jamais se iludira quanto as suas possibilidades de ser classificado como um atleta completo mas se havia alguma coisa que Mac tinha habilidade para fazer era nadar tinha que admitir para si mesmo porém que não imaginara que eles iriam estar tão próximos assim um do outro naquela disputa em velocidade e desempenho ele tinha uma braçada mais comprida e era apenas 20 centímetros mais alto do que ela mas a mulher a seu lado tinha uma garra e um impulso poderosíssimos ele tentou acelerar o ritmo para testá-la na terceira travessia ela o alcançou ele se sentiu desafiado mas também viu que estava se divertindo com aquilo ela estava brincando com ele Mac colocou ainda mais velocidade e começou a admitir que tinha sido muito bom ela lhe ter atirado na cara a vantagem que ele lhe propuser o filho da mãe parecia uma enguia Ripley estava pensando por sua vez quando partiram para a travessia final ainda completamente emparelhados ela compreendeu que tinha julgado terrivelmente mal as suas habilidades de nadador procurando se focar e se recompor ela se lançou com força redobrada e ultrapassou em quase um quarto de corpo sentindo a adrenalina ser bombeada em seu sangue para a arrancada final foi porém atingida por uma onda de choque enquanto espanto e admiração quando ele de repente passou como um míssil a seu lado e atingiu a borda da piscina com duas braçadas antes dela com o peito quase explodindo ela voltou à superfície e puxou os óculos para trás ainda sem acreditar ninguém nem mesmo menos é que conseguia vencê-la na corrida de quatro travessias era desmoralizante então ele perguntou ofegante colocando o cabelo para trás qualquer hora é boa para você hoje o cretino não tivera sequer a cortesia de diminuir o embaraço dela com um elogio ao seu desempenho ou algo desse tipo isso serviu apenas para tornar a derrota ainda mais amarga parecia estar satisfeito eufórico com tudo aquilo ela começou a se perguntar se ele usava alguma droga com certeza ninguém conseguia manter tal descontração sem o auxílio químico de alguma substância suspeita indo para casa Ripley compensou parte de sua frustração retirando com todo vigor a neve da entrada da garagem usando uma pá e em seguida massageando o seu ego ferido com alguns dos famosos enroladinhos de canela que Neil preparara mas a lembrança da disputa a perturbou o dia inteiro como se uma unha invisível estivesse o tempo todo o tempo inteiro descascando a sua ferida interna impedindo-a de cicatrizar houve um grande número de chamadas no trabalho que a mantiveram ocupada eram carros que haviam deslizado para fora da estrada uma janela estilhaçada por uma bola de neve mal atirada e a habitual variedade de travessuras de bando de crianças liberadas da escola no dia seguinte após uma nevasca mesmo assim a lembrança da derrota na piscina a perturbava e estava estragando o seu dia na delegacia Zé que ouviu todos os seus xingamentos sussurrados e a observou enquanto ela bebia uma xícara de café atrás da outra era um homem paciente e conhecia muito bem a própria irmã havia cruzado o caminho dela por várias vezes naquele dia atendendo aos chamados e fazendo as rondas e reconhecer os sinais inegáveis de que seus nervos estavam a flor da pele no fim da tarde como o problema não passara viu que ia ser obrigado a arrancar alguma coisa dela aquele parecia ser um bom momento ele tomava seu café calmamente com os pés apoiados na borda da escrivaninha você vai continuar remoendo o que está consumindo por dentro ou vai entregar os pontos e desabafar comigo não há nada me consumindo por dentro e ao experimentar o café fervento queimou a língua e xingou mais uma vez você está soltando fumaça desde que voltou da ginástica hoje de manhã eu nunca solto fumaça você sim às vezes não eu fico amuado corrigiu ficar amuado é um processo solitário e pensativo que envolve a busca de uma solução para um conflito interior ou um problema soltar fumaça é manter alguma coisa fervendo por dentro até que o vapor faz voar a tampa transbordar tudo em cima de quem está em volta e queimando qualquer um que esteja por perto no momento sou o único em perigo de ser queimado pelo vapor de forma que me vi particularmente investindo de um compreensivo interesse pelo conteúdo dessa chaleira essa é a coisa mais idiota que já ouvi gruniu ela voltando para ele um perigoso olhar de desdém viu ele balançou o dedo para ela agora você está tentando arrumar um jeito de descontar em mim vamos lá me conte quem deixou você tão enfurecida e nós dois vamos lá e damos umas boas palmadas na bunda dele zé que tinha um jeito muito especial Ripley tinha que admitir de consegui-la fazê-la rir até mesmo no pior dos momentos indo até a escrivaninha sentou-se na beirada e perguntou por acaso você já se encontrou com a figurinha que chegou na ilha desse tal de book o grande pesquisador que veio de nova york sim eu encontrei ontem quando ele estava dando um passeio pela nossa pequena cidade ainda meio perdido para ser um sujeito legal legal ela exibiu um sorriso de deboche você sabe o que ele veio fazer aqui zé que resmungou algo incompreensível que pareceu ser uma resposta afirmativa bastou ela mencionar Macalester Book para ele ter uma pista da origem de toda a irritação da irmã olha Ripley replicou ele nós lidamos com esse tema periódico e repetidamente o tempo inteiro é impossível viver na ilha três irmãs e conseguir evitá-lo só que dessa vez é diferente talvez seja ele estava franzindo as sobrancelhas pensativo quando se levantou para reabastecer o café o que aconteceu com Neil no outono passado gerou uma onda especial de interesse e não foi simplesmente porque ela voltou figuramente do mundo dos mortos ou porque aquele filho da mãe do Hamilton acabou sendo exposto para todo o país como alguém que se encaixava se excitava dando socos nela durante o casamento deles nem mesmo porque ele tentou matá-la quando conseguiu descobrir que ela ainda estava viva escondida aqui na ilha sem contar que acabou esfaqueando você completou ela falando baixo porque ainda podia ver o sangue que brotava em profusão da camisa do irmão e como aquele mesmo sangue tinha brilhado na penumbra da floresta durante a perseguição que se seguiu tudo isso foi um prato cheio para a imprensa continuou um escândalo daqueles bem grandes e suculentos mas você deve lembrar também de como conseguimos aos poucos fazer com que o interesse diminuísse colocamos uma pedra em cima do resto da história da melhor maneira que conseguimos zack parou ao lado dela e tocou seu rosto sabia que naquela noite sua irmã quebraram uma promessa que havia feito a si mesma ao unir as mãos com mia usando o poder que havia dentro dela para salvar nil e ela o salvou também ele continuou a falar mansamente você sabe hippie que apesar de nossos cuidados muita coisa vazou rumores especulações e os murmúrios de um homem louco rumores suficientes para a construção de mil conjecturas e também para criar mil mais interesse era de esperar algo desse tipo eu esperava gente esquisita sem dúvida admitiu ripley também um aumento no número de visitas dos turistas tolos e xeretas esse tipo de coisa só que esse tal de bu que é diferente parece que é um pesquisador sério é como se não sei estivesse compreendendo alguma cruzada e é muito credenciado também cheio de títulos algumas pessoas vão achar que ele é só mais um maluco mas muitas outras não além de tudo Mia pode resolver colocar na cabeça algumas ideias a respeito de conversar com ele e falar sobre certas coisas ou até mesmo vir a cooperar com ele sim isso é possível mas não quis acrescentar que ele estava quase certo de que Neil também poderia colaborar com ele e já tinham até conversado sobre isso essa é uma escolha de Mia Ripley esse assunto não tem que pesar sobre seus ombros ele conseguiu uma hora inteira da minha cooperação replicou ela olhando com cara de nojo para café como assim aquele filha da mãe dissimulado conseguiu me convencer a fazer uma aposta com ele hoje de manhã eu perdi e agora sou obrigada a passar uma hora com ele e sua parafernália de aparelhos detectores de magia ai deve ter sido doloroso e como foi que você perdeu essa aposta não quero falar a respeito disso resmangou ela bem você não foi a nenhum outro lugar hoje de manhã a não ser ao ginásio de ginástica certo Zeke começou a deduzir eu soube que ele se inscreveu como sócio do clube de ginástica provavelmente foi lá que você se encontrou com ele não foi 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 Ripley deu um empurrão na escrivaninha e começou a andar de um lado para o outro quem é que poderia imaginar que ele era capaz de se movimentar dentro da água com aquela velocidade se fosse uma corrida à distância tudo bem eu poderia ter desconfiado que ele se daria bem por mais alto por ser mais alto do que eu mas nunca em uma competição de 300 metros na piscina e nado livre foi uma disputa de natação Zeke não conseguia esconder a surpresa ele ganhou de você em uma competição de natação já disse que não quero conversar a esse respeito eu estava fora do meu ritmo foi só isso ela girou a cabeça olhando para Zeke com os olhos semi-cerrados esses sons que acabei de ouvir de você que você ouvi você emitir foi uma risada pode apostar que foi não é à toa que você está bufando como uma chaleira ora cala a boca você também não sei o que ele pensa que vai conseguir provar comigo em uma hora de qualquer forma usando todos aqueles detectores de energia e sensores de espírito vai ser um desperdício total de tempo então você não tem que se preocupar quantos metros ele conseguiu chegar na sua frente cala a boca Zeke Ripley resolveu acabar logo com aquilo como se fosse um tratamento de canal e resolveu ir a pé deixando Zeke ficar com carro-patrulha porque isso iria adiar o momento do encontro um pouco mais já era a noite fechada quando ela entrou na rua onde ficava o chalé amarelo era lua nova e o céu estava escuro mais seis ou sete centímetros de neve haviam caído desde aquela manhã mas as nuvens tinham desaparecido ao anoitecer o céu limpo e cheio de estrelas varria toda a esperança de que o ar pudesse ficar mais quente o frio era penetrante e cortante como uma navalha e vez gastava de forma inclemente qualquer porção de pele que estivesse exposta ela caminhava depressa com passos largos usando a lanterna para ajudar a iluminar o caminho balançou a cabeça ao atingir com o foco da lanterna o Land Rover de Mack ele não tinha sequer se dado ao trabalho de desenterrar o carro que continuava coberto de neve comportamento típico de um professor aloprado avaliou aquele de ignorar completamente o lado prático das coisas depois de bater os pés no chão com força para sacudir a neve esmurrou a porta com um punho enluvado ele atendeu vestindo uma camiseta cinza que parecia já ter conhecido dias melhores e uma calça jeans igualmente surrada assim que a porta se abriu Ripley sentiu um aroma inconfundível de sopa de carne com legumes e cereal que Neil preparara e só aquele cheirinho delicioso já serviu para deixá-la com água na boca oi caramba o mundo está congelando aí fora a temperatura deve estar quase abaixo de zero no momento em que ele se afastou para o lado a fim de deixá-la entrar olhou para o lado de fora da porta você não está de carro veio caminhando até aqui nesse gelo ficou maluca ela entrou observou os equipamentos completamente amontoados e apertados na minúscula sala de estar e só então respondeu você vive assim mesmo todo entulhado no meio de máquinas e ainda me pergunta se eu sou maluca está frio demais lá fora para uma caminhada noturna instintivamente pegou as mãos enluvadas de Ripley e as esfregou entre as dele para esquentá-la não fique muito preocupada com as minhas mãos porque vai perder minutos preciosos o relógio já está contando cuidado com essa despreocupação sua voz não estava mais suave descontraída agora mais quente firme e direta como uma bala isso a fez olhar para ele com interesse será que você nunca viu lesões provocadas pela exposição ao frio bem na verdade eu ei ela puxou as mãos para trás quando ele retirou as luvas dela para examinar os dedos alguns anos eu estava com um grupo nas montanhas do Nepal um dos estudantes foi descuidado ignorando a resistência dela continuou a esfregar as mãos entre os dedos para aquecê-los com o frio ele acabou perdendo dois dedinhos como este eu não sou descuidado tudo bem deixe-me tirar o seu casaco então ela se desvencilhou do casaco do cachecol do gorro de lã da blusa com isolante térmico e foi empilhando tudo aquilo em camadas por cima dos braços estendidos de Mac é reconheceu ele acho que você realmente não é descuidado a seguir começou a olhar em volta meio perdido tentando arrumar um lugar onde pudesse largar tudo aquilo pode jogar no chão tudo bem disse ela sem conseguir evitar o riso não nós podemos já sei vou colocar em cima da cama lembrou-se e carregou toda a pilha de roupas através da passagem estreita entre os aparelhos até o quarto você tem medo de escuro? perguntou ela o que? está com todas as luzes da casa acesa é mesmo? ele voltou para o quarto sempre me esqueço de apagar as lâmpadas quando saio dos lugares hoje eu comprei uma daquelas sopas maravilhosas da Nil e acabei de esquentar quer um pouco? parou por um segundo analisando a cara dela com cuidado só que não vale contar o jantar com parte do tempo no seu relógio não obrigada não estou com fome respondeu sentindo a chegada de um súbito ataque de mau humor tudo bem então eu posso tomar a sopa mais tarde onde foi que eu coloquei? ele apalpou os bolsos andando em círculo ah já sei e encontrou o mini gravador atrás de um dos monitores preciso pegar alguns dados básicos primeiro então nós podemos ele empacou empacou de novo pensativo com as sobrancelhas apertadas empilhar velhas pastas apostilas livros de pesquisa fotografias e mais um monte de ferramentas em cima do sofá nem mesmo o chão oferecia espaço suficiente para duas pessoas se sentarem olha é melhor fazermos essa parte na cozinha ela deu de ombros enfiou as mãos nos bolsos e seguiu atrás dele já que estamos aqui vou aproveitar para comer ao dizer isso pegou uma tigela e resolveu mostrar que se preocupava com ela que você não muda de ideia e come um pouco também para que eu não seja rude comendo sozinho na sua frente aceito você tem uma cerveja? não desculpe no entanto tem um merlot bem decente serve ela ficou em pé observando enquanto ele colocava sopa nas tigelas e servia o vinho sente-se ele se sentou também de frente para ela man se levantou logo em seguida de um salto droga espere por mim só um instantinho não vai em frente pode começar a comer Ripley pegou a colher enquanto ele corria de volta para a sala ouviu murmúrios ruídos de papéis sendo espalhados e o barulho de algo caia no chão e se quebrava de repente ele reapareceu com um canelo em espiral dois lápis e um par de óculos com armação de metal quando ele o colocou no rosto o estômago dela se contorceu puxa vida pensou ela ele é totalmente viciado no que faz mas é incrível mente sexy vou tomar algumas notas enquanto a gente come ele explicou e depois eu gravo as anotações como está a sopa é Daniel respondeu ela calmamente sim e ele começou a comer ela salvou a minha vida na outra noite logo no primeiro dia em que eu cheguei quando acabei perdendo a noção do tempo achei uma embalagem com sopa de mariscos no freezer e por pouco não comecei a chorar de agradecimento que nem uma criança seu irmão é um homem de sorte estive com ele ontem ele me disse Ripley começou a se sentir mais relaxado pensando que enquanto eles estavam ali jogando conversa fora o relógio estava correndo eles formam um grande casal eu também eu também tive essa impressão quantos anos você tem o que sua idade para meus dados não sei o que é que a minha idade tem a ver com qualquer coisa mas enfim fiz 30 no mês passado que dia 14 sagitário sabe a hora que você nasceu bem eu não estava prestando muita atenção ao relógio naquele momento ela pegou um cálice de vinho acho que a minha mãe comentou uma vez que eram mais ou menos 8 horas da noite depois de ter passado mais de 16 horas com suores e dores de parto através do vale das sombras e assim por diante por que é que você precisa saber disso é que vou colocar os dados no computador e fazer os cálculos para um mapa astrológico depois lhe dou uma cópia se quiser essa história é a maior enganação você ficaria surpresa com os resultados e então seu local de nascimento foi esta ilha mesmo? sim nasci em casa apenas com um médico e uma parteira para atender a minha mãe você já teve experiência com algum tipo de atividade paranormal? ela não se importava de mentir mas detestava o fato de que sempre que mentia sentia um aperto na garganta por que razão teria esse tipo de experiência? ela desconversou você consegue se lembrar dos seus sonhos? claro outro dia mesmo Tim viu um muito especial onde aparecia um Harrison Ford uma pena de pavão e uma garrafa de óleo de canola o que você acha que isso pode significar? bem já que um charuto às vezes é apenas um charuto acho que fantasias sexuais às vezes significam simplesmente algo ligado a sexo você sonha colorido? sim tenho certeza sempre preto e branco ela mexeu os ombros é para filme do Humphrey Bogart ou fotografia artística já aconteceu de seus sonhos serem proféticos? ela quase respondeu afirmativamente por instinto mas conseguiu se segurar a tempo em vez disso falou bem até agora o bonitão do Harrison Ford e eu ainda não nos encontramos eu ainda continuo com esperanças tem algum hobby que saber ele mudando de tática? hobby? você quer saber assim como costurar com retalhos ou observar pássaros? não o que faz nos seus momentos livres? não sei ela quase se contorceu incomodado com tudo aquilo mas conseguia se segurar mais uma vez sei lá faço coisas assisto tv vou ao cinema gosto de velejar voltando aos filmes do Bogart qual o seu favorito? o falcão malteis como você veleja? uso o pequeno barco de Zeke para passeios curtos começou a tamborilar com os dedos na ponta da mesa deixando a mente vagar estou pensando em comprar o meu próprio barco daqui a algum tempo é mesmo? não há nada como um dia no mar quando foi que você descobriu que tinha poderes? bem isso nunca foi uma ela esticou as contas costas cuidadosamente retirando qualquer emoção do rosto não sei sobre o que você está falando você sabe sim mas podemos deixar o assunto para o lado se isso a faz se sentir desconfortável eu não estou me sentindo desconfortável simplesmente não entendi a pergunta Mac colocou o lápis cuidadosamente sobre a mesa empurrou o tizelo de sopa para o lado e olhou diretamente para ela dizendo vamos colocar a pergunta de outra forma então quando foi que descobriu que era uma bruxa? 4 Ripley conseguia quase ouvir o barulho do sangue correndo e rugindo dentro de sua cabeça bombeando no mesmo ritmo do coração galopante Mac continuou sentado calmamente observando-a com cuidado como se ela fosse alguma experiência de laboratório medianamente interessante o gênio irritável de Ripley começou a tique-taquear como uma bomba relógio ei que pergunta idiota é essa? para alguns é como se fosse um instinto um conhecimento hereditário outros precisam aprender como uma criança que aprende a andar e a falar outros ainda só chegam a ter contato com isso no princípio da adolescência inúmeros outros eu imagino passam pela vida sem jamais compreenderem identificarem ou mesmo imaginarem o seu potencial agora ele estava fazendo com que ela se sentisse como uma aluna ligeiramente lerda para aprender não tenho a menor ideia de onde você tira essas teorias ou de onde surgiu essa sua ideia preconcebida de que eu seja uma ela não ia pronunciar a palavra não poderia dar a ele a satisfação de ver essa palavra sair da sua boca essa área de abracadabra é assunto seu e não meu doutor esquisito por que motivo você está zangada ele inclinou a cabeça para o lado intrigado eu não estou zangada ela jogou o corpo ligeiramente para a frente você quer me ver zangada não não especificamente mas aposto que se eu colocasse um sensor em você nesse instante conseguiria obter leituras muito interessantes estou farta de você de apostar com você para falar a verdade seu tempo já acabou ele deixou que ela se levantasse e continuou a tomar notas você ainda me deve 45 minutos de seu tempo delegada se vai fugir do pagamento da aposta ele levantou os olhos com toda a calma encarando o olhar furioso dela eu apenas posso supor que você está com medo não era a minha intenção assustá-la ou aborrecê-la peço sinceras desculpas enfia suas desculpas ela travava uma batalha contra o próprio orgulho e essa sempre era a guerra que mais a incomodava afinal fizeram a porcaria da aposta aceitar os termos com um gesto de raiva arrastou a cadeira de volta e novamente se jogou sobre ela ele continuou impassível sem incentivá-la e sem demonstrar emoção como se soubesse o tempo todo que iria ganhar esse pensamento fez Ripley ranger os dentes vou fazer vou fazer uma suposição aleatória disse ele você não costuma praticar não tenho nada para praticar você não é uma mulher burra minha impressão inclusive é a de que você é uma pessoa muito ligada muito esperta ele observou o rosto dela Ripley estava tentando se manter impassível mas havia algo por baixo daquele verniz de calma havia alguma emoção forte apaixonante ele queria com todas as forças cavar para encontrar essa emoção descobrir esse sentimento descobrir a dona deles mas jamais teria essa oportunidade de compreender então se continuasse a afastá-la assim tão depressa estou chegando à conclusão de que esse é um assunto muito sensível para você sinto muito já lhe disse o que você pode fazer com suas desculpas pode fazer o mesmo agora com as suas conclusões Ripley Mack levantou a mão espalmada e afastou os dedos em um gesto de paz eu não sou um repórter bisbilhoteiro em busca de uma história sensacionalista também não sou um fã perseguindo um astro de seu astro predileto nem um calouro fazendo uma pesquisa e precisando de um mentor isso aqui é o meu trabalho eu lhe asseguro que vou respeitar a sua privacidade manter o seu nome fora dos meus documentos e que jamais faria algo que pudesse magoá-la você não me assusta Book mas vai ter que procurar pela sua cobaia em algum outro lugar não estou interessada no seu trabalho Nil é a terceira? deixe Nil fora disso antes que conseguisse pensar ou evitar ela esticou o braço e segurou o pulso dele se tentar mexer com ela você vai ter que se ver comigo ele não se moveu nem mesmo respirou as pupilas dela ficaram de repente tão escuras que pareciam quase pretas no lugar em que seus dedos tocaram a pele de Mack havia um calor tão tenso que ele não ficaria surpreso se começasse a ver sua pele soltar fumaça não trago mal para ninguém ele conseguiu articular com um tom de voz que de alguma forma conseguia manter calmo isso não é apenas uma filosofia da arte da magia acredito nisso e jamais faria algo para magoar a sua cunhada ou você Ripley com toda a calma observando-a com cuidado como se ela fosse um cão de guarda que conseguira se soltar da corrente levantou a mão e cobriu a dela que continuava a segurá-la você não consegue controlar o seu poder não é isso sua voz era suave mas não completamente ele não ele deu um ligeiro apertão na mão dela que era quase como um gesto de amizade você está fritando meu pulso ao ouvi-lo dizer isso ela levantou os dedos automaticamente e os afastou mas sua mão não estava firme quando ela olhou para baixo e viu as fortes marcas vermelhas nos pontos em que seus dedos haviam tocado eu não vou fazer isso ela lutava para tentar trazer a respiração de volta à normalidade para bloquear aquele violento pico de energia para ser ela novamente tome beba isso Ripley Ripley não tinha ouvido ele se levantar para ir até a pia no instante seguinte Mack já estava de pé ao lado dela oferecendo-lhe um copo d'água depois de ter bebido o líquido vagarosamente Ripley já não tinha mais certeza se estava se sentindo zangada ou embaraçada estava certa porém de que a culpa tinha sido dele você não tem o direito de vir até a nossa ilha para se intrometer na vida dos outros o conhecimento e a verdade pode nos salvar do caos o tom de voz de sua voz era calmo sensato e ela tinha vontade de cravar os dentes nele misturar moderadamente esses elementos com tolerância e compaixão nos torna mais humanos sem essas coisas os fanáticos se alimentam do medo e da ignorância como aconteceu em Salém há mais de 300 anos depois de enforcar as bruxas não tornou o mundo mais tolerante não quero tomar parte nos seus estudos esse é o ponto principal tudo bem Ripley parecia muito cansado de repente ele notou ele notou extremamente cansado e isso mexeu com ele provocando uma mistura de culpa e compaixão está certo só que aconteceu uma coisa naquela noite que você esteve aqui que pode tornar as coisas mais difíceis para nós dois esperou um momento antes de continuar enquanto ela se remexia na cadeira antes de lhe oferecer atenção ainda relutante eu vi uma mulher na praia a princípio achei que era você tinha os mesmos olhos a mesma cor de pele e cabelo ela me pareceu muito sozinha e brutalmente triste ela olhou para mim por um longo instante a seguir desapareceu no ar Ripley apertou os lábios com força depois pegou o vinho tomando um pequeno gole talvez eu fosse Andy bebendo muito Merlot ela estava em busca de redenção quero ajudá-la a conseguir isso o que você quer são dados atirou ela de volta o que você quer é tornar legítima sua cruzada e talvez conseguir um contrato para a publicação de um livro o que eu quero na verdade é compreender não admitiu para si mesmo não era apenas isso esse não era o ponto principal o que eu quero mesmo é saber Ripley então vá conversar com a Mia ela adora atenção vocês cresceram juntas? sim e daí? era mais fácil decidiu ele e ainda mais agradável lidar com ela quando sua atitude de confronto estava de volta é que eu notei um pouco de tensão entre vocês duas vou ter que me repetir e daí? a curiosidade é a primeira ferramenta do cientista a curiosidade também matou o gato replicou ela com um brilho que iluminou o olhar de desdém além disso eu não chamo essa história de ficar pulando de um lado para o outro pelo mundo brincando de caçar bruxas de ciência engraçado é exatamente isso que meu pai costuma dizer ele comentou com descontração enquanto levantava e carregava as tigelas de sopa para dentro da pia seu pai está me parecendo uma pessoa muito sensata ah sensato ele é sem dúvida eu sou um constante desapontamento para ele não é injusto falar isso a respeito de meu pai decidiu enquanto voltava para a mesa e tirava a rolha do vinho eu sou mais assim como uma espécie de enigma para ele um quebra-cabeça e ele parece ter certeza de que algumas peças ainda estão faltando e então agora conte-me alguma coisa sobre os seus pais estão aposentados meu pai era o xerife da ilha antes de Zeque e a minha mãe era a contadora formada eles caíram na estrada há algum tempo e estão rodando o país inteiro em um trailer enorme daqueles com sala cozinha e banheiro estão visitando todos os parques nacionais dos Estados Unidos isso todos e outros lugares também o que pintar estão se divertindo como ninguém em suas vidas parecem duas crianças curtindo férias que não acabam nunca não foi o que ela disse sobre os pais mas sim a maneira como falou sobre eles que mostrou a Mac que a família Todd era unida e feliz o problema de Ripley com o poder que possuía não parecia ter sido provocado por algum conflito familiar ele agora tinha certeza disso você e seu irmão trabalham juntos obviamente ela estava de volta não havia mais dúvida eu o encontrei outro dia você não se parece muito com ele levantou a cabeça das anotações a não ser pelos olhos é que Zach herdou todos os genes de bom moço e boa aparência da família não sobrou nenhum para mim você estava lá quando ele foi ferido enquanto efetuava a prisão de Evan Hamilton quer ler o relatório policial sobre a ocorrência o rosto dela ficou muito sério de novo na verdade gostaria sim deve ter sido uma noite muito difícil era melhor ficar apenas rondando esse assunto por enquanto decidiu você gosta de ser policial jamais faço coisas das quais não gosto sortuda por que o falcão malteis hein estava me perguntando por que você escolheu esse filme de bugar em vez de digamos casa blanca e prebalançou a cabeça tentando ordenar os pensamentos não sei o certo talvez porque eu acho que Ingrid Bergman deveria ter dito ao Bogard no final do filme parece que se dane em vez de entrar no avião e ir embora no falcão malteis Bogard conseguiu ficar com Mary Astor no final do filme aquilo foi mais justo pois eu sempre achei que Isla e Rick os personagens de casa blanca acabaram ficando juntos depois que acabou a guerra enquanto o marido dela Sam Spade bem continuo apenas sendo Sam Spade que tipo de música você gosta o que música você disse hoje de manhã que gostava de malhar ouvindo música o que que isso tem a ver com seu projeto você disse que não queria nenhum envolvimento com meu trabalho achei então que nós deveríamos usar o resto do nosso tempo para nos conhecermos um pouco mais você é realmente um indivíduo estranho ela expirou com força provando mais um gole de vinho tudo bem então chega de falar de você vamos falar um pouco a meu respeito ele se recostou na cadeira quando o rosto dela ficou ligeiramente fora de foco ele se lembrou de tirar os óculos de leitura tenho 33 anos e sou tão rico que chega a ser constrangedor sou o segundo filho dos book de nova york negócios imobiliários o ramo dos macallister e todos nós adotamos esse sobrenome para usá-lo como nome de batismo está ligado a área de legislação corporativa comecei a me interessar por assuntos paranormais desde que era garoto a história dos fenômenos seu efeito sobre as diferentes culturas e sociedades meu interesse fez com que a minha família procurasse a ajuda de um psicólogo que assegurou a eles que tudo aquilo era apenas uma forma de rebeldia eles levaram você a um psiquiatra só porque você gostava de assombrações quando você tem 14 anos e já está na faculdade tem sempre alguém que acha melhor chamar um psiquiatra 14 anos ela apertou os lábios puxa você deveria ser mesmo um menino bem estranho bem era muito difícil conseguir uma namorada isso eu posso lhe assegurar o jeito com que ela torceu os lábios parecia divertido acabei canalizando a energia daquelas que teriam sido as minhas primeiras aventuras sexuais para o estudo e a busca dos meus interesses pessoais então você tinha tesão pelos livros e por pesquisas de uma certa forma era isso mesmo quando completei 18 anos meus pais já haviam desistido de me encaixar em uma das firmas da família quando atingi a maioridade e consegui botar a mão na primeira parcela da minha herança consegui finalmente fazer o que queria e você alguma vez conseguiu arrumar a tal namorada e perguntou e colocou a cabeça de lado agora estava interessada não consegui evitar algumas sem muito bem o que é ser empurrado em uma direção na qual você não quer ir ou em um caminho para o qual você não está preparado as pessoas dizem que sabem o que é melhor para você talvez seja verdade mas não importa que continuem forçando forçando a não ser quando eles retiram a sua capacidade de fazer as próprias escolhas foi por isso que você resolveu me libertar do sufoco hoje essa é uma das razões o outro motivo é que você vai acabar mudando de ideia não comece a bufar começou ele rápido enquanto ela apertava a boca quando eu botei os pés aqui na ilha achava que era minha a pessoa de quem eu iria precisar mais para o meu trabalho mas essa pessoa é você pelo menos em princípio é você por que existe algo em você que eu gostaria de descobrir nesse meio tempo pode considerar a aposta paga vou levar de carro até em casa olha eu não vou mudar de ideia então é muito bom que eu tenha tanto tempo para desperdiçar vou pegar o casaco também não precisa me levar para que me leve para casa de carro podemos sair no braço para resolver isso replique ele mas não vou permitir de maneira nenhuma que você vá caminhando de volta até em casa exposta a temperaturas abaixo de zero você não pode me dar uma carona até em casa nem sequer desenterrou seu carro ele está todo coberto de neve então vou desenterrá-la agora agora mesmo e depois levá-la para casa são só cinco minutos ela teria argumentado com isso mas a porta da frente se fechou e ela foi deixada sozinha dentro de casa com seus pensamentos curiosa entreabriu a porta dos fundos e ficou ali tremendo de frio enquanto observava seu anfitrião que atacava a neve em volta do Land Rover com auxílio de uma pá ela que ela vira naquela manhã no ginásio não era apenas para exibir aparentemente o doutor book sabia exatamente onde e como se esforçar para executar com precisão o trabalho que tinha à frente mesmo assim não era particularmente meticuloso ela esteve a ponto de chamá-lo para dizer isso quando lhe ocorreu que qualquer comentário que ela fizesse serviria para provar que estivera interessado o suficiente para observá-la em vez disso bateu a porta e esfregou as mãos em torno dos braços para atravesar um pouco de calor de volta ao corpo quando a porta da frente se abriu novamente ela ouviu batendo os pés na entrada encostou-se na bancada da cozinha com um olhar entediado está estupidamente gelado lá fora ele berrou onde foi que eu coloquei as suas coisas em cima da cama lembra e já que dispunha ainda de um minuto deu uma corrida em volta da mesa para folhear as anotações dele soltou um chiado quando viu que estava tudo escrito em símbolos de taquigrafia ou pelo menos lhe pareceu que era taquigrafia de qualquer modo as anotações estavam todas escritas em símbolos esquisitos linhas cobrinhas e curvas que não significavam nada para ela o esboço que eles fizeram no centro de uma das páginas porém tirou-lhe o fôlego era o rosto dela estranha e tremendamente parecido ainda por cima um rápido esboço feito a lápis de todo o rosto ela estava com uma aparência aborrecida lhe pareceu e um pouco desconfiada também bem ele estava certo a respeito disso não havia mais dúvidas de que Macalester Book era realmente um grande observador Ripley permaneceu ali mesmo de pé a meio metro da mesa estava com as mãos inocentemente enfiadas nos bolsos quando ele voltou lá de dentro levei um pouco mais de tempo porque não conseguia encontrar as chaves ainda não conseguiu entender como é que elas foram parar dentro da pia do banheiro será que foi algum pôrtergeist comentou ela fingindo doçura e ele caiu na risada quem dera um dos meus problemas é que jamais coloco as coisas duas vezes no mesmo lugar ele trouxera a neve de fora e espalhava pela casa toda em vez de chamar a atenção para esse fato Ripley simplesmente vestiu o colete térmico e o cachecol ele estava segurando o casaco aberto para ela o que a fez balançar a cabeça quando notou que ele pretendia ajudá-la a vesti-la jamais consegui entender isso como é que vocês homens imaginam que as mulheres conseguem vestir os próprios casacos quando não estão por perto para ajudá-las não temos a mínima ideia com o ar divertido ele colocou o boné sobre a cabeça dela e depois puxou as pontas do cabelo para fora através do buraco de trás junto ao fecho como já tinha visto fazer e as luvas quer me ajudar a colocar os dedinhos nela também papai ela perguntou enquanto as puxava para fora do bolso claro amorzinho mas quando ele estendeu o braço para o braço ela deu um tapa na mão afastando a seguir ficou rindo um pouco até reparar nas marcas vermelhas da queimadura nos pulsos dele sentiu a culpa corroê-la não se importava de machucar as pessoas desde que elas merecessem jamais porém daquele jeito nunca daquele jeito enfim o que estava feito precisava ser desfeito mesmo que isso significasse ter que engolir o próprio orgulho ele notou a mudança em sua expressão quando ela continuou a olhar fixamente para as marcas em seu pulso ei disse para ela isso não teve importância alguma e começou a abaixar os punhos da camisa para mim teve muita importância Ripley já não estava ligando para os seus princípios e soltou um longo suspiro enquanto levantava a mão dele e segurava no seu pulso novamente levantou os olhos e o enquirou com firmeza olha o que o que eu vou fazer agora fica fora da aposta fora das anotações fora de tudo combinado tudo bem ela se concentrou e entoou com a raiva eu trouxe o mal e profanei tudo que é santo arrependida vem agora desfazer todo esse encanto que as feridas cicatrizem já sem demorar um mês assim eu quero e assim seja pelo poder e vezes três ele sentiu uma dor longínqua como se o calor estivesse sendo sugado de sua pele sua carne no lugar onde os dedos dela haviam tocado estava fria como se ela tivesse puxado as queimaduras para fora sentiu uma afesgada no estômago não tanto pelo fenômeno físico mas pela mudança que veio acontecer nos olhos dela ele já tinha visto o poder da magia se manifestar antes e sabia que estava olhando para ele naquele momento era algo que jamais deixava de respeitar profundamente obrigado disse simplesmente não há o que agradecer ela se virou estou falando sério quando ela esticou o corpo para alcançar a maçaneta da porta sozinha a mão dele já com o pulso totalmente sem marca se fechou por cima delas nós homens também não sabemos como é que vocês conseguem abrir as portas são tão pesados e complicados engraçadinho quando colocaram o pé para fora de casa a mão dele escorregou para baixo do cotovelo dela para ampará-la o olhar longo e impaciente que ela lançou para ele apenas o fez encolher os ombros é que o chão está meio escorregadio explicou ele não consigo evitar é muito difícil esquecer um adestramento que vem desde a infância Ripley o deixou ser cavaleiro e também não teve coragem de fazer pouco quando ele caminhou junto com ela à volta de todo o carro para lhe abrir gentilmente a porta do carona não era uma distância assim tão longa mas enquanto ia lhe ensinando o caminho reconheceu que estava grata de fato pela carona mesmo durante o pouco tempo que estivera dentro da casa dele a temperatura havia caído muito o aquecimento do carro ainda não tinha começado a dar conta do frio mas pelo menos os dois não estavam do lado de fora ao ar livre um ar que parecia gelado o suficiente para se quebrar em pequenos cacos se você estiver precisando de mais lenha Jack Stubens vende e já corta a madeira em achas pequenas informou ela Stubens dá para você escrever o nome para mim? segurando o volante apenas com uma das mãos ele procurou nos bolsos você tem algum pedaço de papel? não então procure dentro do porta-luvas por favor ela abriu o pequeno compartimento e sentiu o queixo cair havia dezenas de pequenas anotações inúmeras canetas elásticos e um pacote de biscoito pela metade três lanternas um canivete e vários outros objetos não identificados pegou em um deles que parecia ser feito de um fio áspero retorcido várias pontas pequenas e cabelos humanos que diabo é isso? gris gris um amuleto um amuleto caribenho foi um presente não achou papel? ela ainda ficou olhando para ele por mais um instante como se não estivesse acreditando então colocou o amuleto de volta e puxou um dos muitos papéis com anotações Stubens repetiu rabiscando em garranchos sobre o papel Jack a loja fica na travessa coruja assombrada obrigado Mac pegou o papel e enfiou dentro do bolso vire aqui é aquela casa de dois andares com uma varanda larga em toda a volta como o carro patrulha estava estacionado na porta ele poderia ter descoberto por si mesmo luzes estavam alegremente acesas do lado de dentro e um rastro de fumaça saia da chaminé casa legal a sua ele saltou embora ela já tivesse pulado para fora do carro antes que ele tivesse conseguido dar a volta para lhe abrir a porta ele a segurou pelo braço de novo escute aqui Mac se tudo muito gentil de sua parte e tudo mais só que não precisa me acompanhar até a porta isso não foi o encontro entre namorados é uma compulsão além do mais nós fizemos uma refeição juntas conversamos um pouco tomamos vinho como pode ver ou pode ver houve vários elementos de um encontro de verdade e parou quando chegou na varanda e se virou para trás Mac colocaram um gorro de esquina cabeça e seus cabelos louros ligeiramente escuros escapavam pelas bordas aqui e ali ele não conseguia evitar e ficou parado olhando para ela com intensidade e agora o que foi Mac vai querer um beijinho de boa noite também aceito a resposta foi tão jovial e animada e alegre de uma forma tão inocente que ela acabou sorrindo mas apenas por um instante ele tinha movimentos inesperados suaves surpreendentes e incríveis não aconteceu rápido demais mas foi tudo tão ágil e tão delicado que ela nem teve tempo de se preparar e se reajustar a situação ou sequer pensar os braços dele a envolveram fazendo-a escorregar de encontro ao corpo dele um colado no outro de tal modo que mesmo sem haver nenhuma pressão verdadeira ela sentiu como se estivesse moldada nele Mac apertou a base das costas dela apenas um pouquinho e de algum modo conseguiu criar a ilusão de que os dois estavam na horizontal e não na vertical a intimidade desse movimento a sacudiu por dentro e lhe deixou a cabeça girando antes mesmo da boca de Mac encostar na dela suave quente e profunda os lábios dele não roçaram ou beliscaram simplesmente absorveram agora a tonteira que ela sentia estava acompanhada por uma tremulante onda de calor que parecia começar nos dedos dos pés e depois subia lentamente até lhe derreter todos os ossos um som suave de prazer estupefato parecia cantarolar em sua garganta os lábios dela se abriram ligeiramente acolhedores ah ela queria mais e teve que tentar duas vezes até conseguir levantar os braços que pareciam não ter ossos a fim de lançar o pescoço dele seus joelhos se dobraram ligeiramente ela não teria ficado nem um pouco surpresa se o próprio corpo começasse a se dissolver e lhe escorresse por dentro da roupa transformando em um líquido completamente fluido que formaria uma poça aos pés dele quando ele puxou o próprio corpo ligeiramente para trás afastando-a com delicadeza a vista dela estava totalmente desfocada e sua mente mais parecia um papel em branco vamos ter que repetir isso uma hora dessas disse ele ah ela mal se lembrava de como é que formavam as palavras até que ele tocou as pontas dos cabelos dando um leve puxão é melhor você entrar antes que fique congelada ah ela desistiu se virou como se estivesse cega e caminhou até a porta deixe-me abrir a porta para você disse ele bem devagar de modo totalmente tranquilo enquanto girava a maçaneta e mantinha a porta aberta para ela entrar boa noite Ripley ela entrou como um autômato e não teve outra escolha se não se apoiar na porta que ele fechar atrás dela até conseguir se reorientar para tentar respirar livre novamente inofensivo ela tinha realmente achado que ele era inofensivo conseguiu dar alguns passos para a frente cambaleante e a seguir deixou o corpo deslizar até se sentar no primeiro degrau da escada que ia para o segundo andar iria ficar ali só mais um pouco resolveu até sentir que as pernas estavam de volta e ela já conseguia novamente comandá-las só então iria tentar subir as escadas e ir para o seu quarto 8 de janeiro de 2004 horário 9 e 10 da noite vou transcrever minhas anotações e a fita com a entrevista inicial de Ripley Todd rapidamente não consegui fazer tantos progressos com ela como planejava entretanto aconteceram dois incidentes que serão descritos com mais detalhes no registro oficial minhas reações pessoais no entanto ficam nessa gravação o temperamento de Ripley Todd e a sua atitude protetora em relação a cunhada New Todd verificar os dados de referência cruzada sobre New Todd nos arquivos com seu nome podem e vão dominar e manter a sua relutância em discutir os próprios dons ou conforme aprendi esta noite poderão ajudar a demonstrar esses dons a minha impressão foi a de que seu aviso quando eu mencionei o nome de New foi instintivo e que o resultado não foi planejado ferir a mim foi um subproduto dessa atitude e não um objetivo as queimaduras no meu pulso após a tenta avaliação visual combinavam com a força exercida e o formato das pontas dos seus dedos a sensação não foi a de uma queimadura provocada por fogo mas de um aumento constante de calor como se uma chama que aumentasse lentamente de intensidade suas mudanças físicas sobre esse fenômeno foram a dilatação das pupilas e um ligeiro movimento sobre a superfície da pele sua raiva se interiorizou de imediato acredito que a perda de controle e um possível temor das coisas que ela é capaz de fazer são as causas básicas de sua relutância em discutir e explorar a natureza de seus talentos ela é uma mulher interessante e obviamente muito chegada à família de todas as áreas que cobrimos durante a conversa essa foi a única em que observei uma confiança total e uma completa naturalidade e relaxamento ela é linda quando sorri ele parou e quase cortou essa última observação na verdade não era sequer exata ela não era linda era atraente intrigante e provocante mas não era linda apesar disso lembrou aquele registro inicial era para suas impressões o pensamento de que era linda deve ter entrado em sua cabeça para que ele o expressasse portanto ia ficar ali o segundo incidente aconteceu pouco antes de sairmos e foi não tenho a menor dúvida muito mais difícil para ela o fato de que ela se sentiu na obrigação de remover as queimaduras e deliberadamente demonstrar as suas habilidades indica um senso muito desenvolvido do que é certo ou errado isso aliado ao seu instinto de proteger as pessoas e coisas que ama sobrepuja a sua necessidade de bloquear o seu dom espero com o passar do tempo descobrir que evento ou eventos a levaram a renegar ou renunciar solenemente aos seus poderes preciso encontrá-la novamente para verificar as minhas suposições ora diabos ele murmurou se não conseguisse ser completamente honesto pelo menos ali onde mais seria quero me encontrar com ela novamente em um nível completamente pessoal gostei de estar em sua companhia até mesmo quando ela se comportava de forma rude e me insultava chega até mesmo a me preocupar a possibilidade de que eu posso estar gostando de sua companhia por ela ser rude e me insultar além de tudo isso há uma atração sexual muito forte diferente da admiração puramente estética que senti no primeiro contato com Mia Devil e a fantasia completamente natural e humana que resultou disso esse sentimento é mais básico e por isso mesmo mais incontrolável eu quero em um nível demonstrar cuidadosamente desmontar cuidadosamente essa mulher peça por peça e compreender o que ela é por outro lado eu queria apenas não Mack desistir até mesmo o registro íntimo e pessoal precisava de alguma censura ele não era capaz de colocar no papel o que gostaria realmente de fazer com Ripley Todd fico imaginando como é que seria fazer amor com ela isso resolveu era bem mais aceitável não havia razão para entrar em descrições de detalhes gráficos eu a levei para casa essa noite após a conversa porque a temperatura estava muitos graus abaixo de zero o fato de que ela viera caminhando até aqui e que iria caminhar de volta sob essas condições glaciais demonstra tanto a sua teimosia quanto a sua independência apesar disso mostrou de forma bastante óbvia que estava se divertindo com a demonstração de atos simples de cortesia tais como ajudá-la com um casaco ou segurar a porta para que passasse não pareceu insultada simplesmente considerou aquela uma situação divertida reação inesperada que me desarmou por completo não teria tentado beijá-la se ela mesmo não tivesse trazido o assunto à tona certamente não tinha intenção de fazer isso em um estágio tão inicial de nosso relacionamento a resposta dela foi igualmente inesperada e excitante é uma mulher forte de corpo e mente e sentir de repente que ela estava quase se desmontando nesse ponto ele teve que dar uma parada respirar fundo e colocar para dentro um pouco de água que servira para si mesma em um copo sentir a reação do corpo dela junto ao meu e aquele calor saber as causas químicas e biológicas para o aumento de calor do corpo humano em um evento como aquele não diminui a maravilha que foi aquela experiência ainda posso sentir o gosto dela forte novamente um sabor forte e nítido e ainda consigo ouvir aquela espécie de rombonar que ela fez no fundo da garganta minhas pernas ficaram bambas e quando os braços dela enlaçaram meu pescoço era como se eu estivesse sendo completamente envolto por ela mais um minuto apenas um instante a mais e eu teria esquecido completamente que nós estávamos de pé em uma varanda aberta e sob os efeitos de uma noite incrivelmente fria como eu tinha apesar de uma provocação inicial ter sido feito por ela dando início ao abraço era minha responsabilidade pelo menos eu tive a satisfação de ver o rosto dela a expressão confusa e sonhadora em seus olhos e depois vê-la caminhando como uma sonâmbula pela porta dentro essa foi muito boa evidentemente quase saí da estrada por duas vezes quando voltava para casa e também logo depois acabei me perdendo mas essa parte não chega a ser atípica e talvez não tenha nada a ver com o estímulo sim eu quero muito vê-la novamente em vários níveis e não estou com esperança de dormir muito bem essa noite